Está entrando no ar, programa Flávio Azevedo, entrevistas, as principais notícias de Rio Bonito e região e a sua participação, programa Flávio Azevedo. Flávio Azevedo 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 E por último e não menos importante, o Com Leste Notícias, canal também da internet, parceiro nosso aqui, que transmite diariamente o nosso programa Flávio Azevedo, para você que está aí sempre acompanhando, ligado, acompanhando, ligado em nossa programação. Minha gente, quero deixar aqui um abraço grande também aos amigos que nos acompanham pelo nosso canal no YouTube, o Tempo Jornal Rio Bonito. Basta escrever isso no navegador lá no YouTube, você vai chegar no nosso canal, não deixe de se inscrever lá no nosso canal, aliás, eu quero até aproveitar aqui a oportunidade para agradecer aos nossos 28.500 seguidores que temos por lá. É, minha gente, temos lá 28.500 seguidores, um abraço aí a essa moçada que nos prestigia, que nos acompanha, muito obrigado pelo carinho. Minha gente, como você viu aí no enunciado, a nossa pauta hoje, já partida aqui para o nosso primeiro assunto aí do nosso programa hoje, a nossa pauta hoje aborda problemas na rede municipal de saúde, problemas na rede municipal de educação, aborda também a questão do hospital regional da Silvargas, daqui dois meses, menos de dois meses, nós teremos eleição para escolher o novo comando do hospital regional do hospital regional da Silvargas de Rio Bonito, vale aí destacar para você, e esse clima de eleições que acontece todo ano lá no hospital, já movimenta lá os corredores, já movimenta o bastidor político interno do hospital, é assunto, é pauta aqui também no nosso programa Flávio Azevedo. Também iremos pautar e conversar com você sobre aquele eterno problema, aliás, nós temos dois eternos problemas que a Prefeitura de Rio Bonito não demonstra competência e interesse de resolver. Um é a questão do entulho, resto de obra, poda de árvore, móveis velhos que continuam empurcalhando as nossas ruas. O outro é a questão da iluminação pública, são dois assuntos que nós vamos aqui trazer para você também, que está ligado na nossa programação, nessa quarta-feira, 22 de janeiro de 2020. Um abraço aos amigos, glorioso Raimundo Ribeiro, um abraço para o meu amigo Raimundo Ribeiro, dizendo, cheguei agora, essa música e sua expressão, o que houve? Mandiocão renunciou? Meu amigo Marcos Figueiredo, grande abraço para você também, Cristiane Machado, boa tarde, e minha amiga Sheila Santos também. Vão passando por aqui, os amigos aí nos prestigiando, mas eu quero, minha gente, começar falando aqui no nosso programa de saúde. Já falei da educação ontem, então vou deixar a educação para ser a segunda pauta do programa. Eu quero começar falando aqui com você sobre a questão da saúde no nosso município. Quero até aproveitar a oportunidade para juntos nós analisarmos aqui a gestão da saúde do nosso município. Grande abraço aqui para o meu amigo Joel Jefferson, grande figura, grande abraço para você, meu amigo Joel Jefferson. Muito obrigado aí pelo carinho da sua audiência. Minha gente, saúde na pauta aqui! Mas antes de falarmos dessa pauta da saúde, e assim, quando a gente fala sobre temas dessa natureza, por exemplo, quando eu falo assim, vamos falar sobre saúde, e aí tem aquele sujeito da saúde que é escalado para acompanhar, para assistir, para ouvir o nosso programa Flávio Azevedo, e quando eu dou essa pauta inicial, o cara logo corre, liga para o chefe, liga para o coordenador de não sei o quê, liga para o patrão, liga para quem deu emprego, fala, ah, ele vai falar, ele vai falar da saúde! Pois é, então. Então, meu amigo aí do Doicode, você que trabalha aí no serviço de inteligência da Prefeitura de Rio Bonito, liga para o chefe, liga aí para o coordenador aí, para o cara que comanda você, e avisa que nós vamos tratar aqui da questão da saúde, a forma de gerenciar a saúde do nosso município. E você, meu amigo da educação, também está escalado para ouvir nosso programa, liga para o chefe aí também, gravador, bota tudo a postos, para poder acompanhar aí e saber o que nós iremos dizer aqui hoje. Um abraço aí para os amigos ligados no nosso programa. Minha gente, eu recebi um vídeo aqui muito simpático, mais um, muito simpático, do meu amigo Adriano Luz Freitas. Quero mandar aqui um abraço para o Adriano. Adriano é personagem, Adriano já é um comentarista aqui do programa Flávio Azevedo, que participa conosco aqui regularmente, trazendo as suas colocações. E aí eu quero, o assunto saúde que eu irei tratar, eu quero tratar a partir de um tema proposto aqui pelo meu amigo Adriano Luz Freitas, que vai nos contar, minha gente, uma historinha muito interessante, viu? É, uma historinha que vale a pena a gente acompanhar, analisar e pensarmos se realmente é assim que deve rolar aí a questão da saúde no nosso município de Rio Bonito. Fica ligado aí, antes de eu falar qualquer coisa sobre a saúde, vamos ouvir o que o Adriano trouxe para nós aí. O Adriano traz uma denúncia de um problema que aconteceu com ele, em relação à marcação de um exame. Vamos acompanhar a fala aqui do meu amigo Adriano, e a gente volta para discutir esse assunto aqui, eu, você, ele, nós, discutindo aí a saúde do município de Rio Bonito. Fala aí, meu amigo Adriano, vamos lá. Bom dia, meu amigo Flávio. Hoje é dia 22 de janeiro de 2020. Ontem foi dia 21 de janeiro. O mês passado, em dezembro, a agente comunitária da Jacuba me ligou, falando que tinha um exame meu, marcado no Loyola, dia 21 de janeiro. Perguntou onde que ela poderia deixar. Falei, bota aí na caixa do correio que eu estou trabalhando, que mais tarde eu pego. Ela falou, ó, dia 21 de janeiro. Falei, não, ok, daqui a pouco eu estou em casa, aí eu pego, eu pego esse papel e dou uma olhadinha. Aí eu cheguei em casa, dei uma olhada, aí minha esposa falou, ó, guarda direito. Falei, não, não, vou guardar para mim não perder o papel. Acho que o que eu guardei muito bem, acabei perdendo esse papel. Só que ontem era dia 21, eu já estava ciente. Fui lá, no centro do coração. Chegando lá, eu falei, ó, perdi o papel do encaminhamento, mas vim fazer o exame. A moça que estava lá na recepção falou, ah, mas sem esse papel não tem como. Falei, pô, mas meu nome não está marcado aí? Ela, não, faz o seguinte, vai lá na Secretaria de Saúde que eles vão te dar outro papel. Aí você volta aqui. Aí eu saí do centro do coração, fui lá no Loyola, saí do centro do coração, fui lá na Secretaria de Saúde para procurar o Fábio, que ela me indicou o Fábio. Chegando lá, procurei o Fábio, a menina perguntou a sua coisa. Eu falei, não, mandaram eu vir procurar o Fábio, que eu perdi um papel e eu tenho os anos agora marcado no centro do coração. E lá, ela falou, ó, posso até te dar um papel, mas não vai resolver muito não. Você vai ter que ir lá na Jacoba buscar outro encaminhamento. Ela falou, ah, tá bom, obrigado. Se no centro do coração não resolveu, se na Secretaria de Saúde não resolveu, como que no PSF da Jacoba ia resolver? Se eles que recebem todo o material da Secretaria de Saúde. aí a hora já estava se passando, eu fui embora. Resumindo, fiquei sem fazer o exame. Eu acho isso um absurdo, por causa de um papel no ano 2020, não fazer o exame por causa de um papel de marcação. Mas, fica registrada a minha indignação. Tamo junto aí, Flávio. Beleza, minha gente. Opa, vamos lá. Beleza, minha gente. Está aí o depoimento do meu amigo Adriano Luz Preitas, falando sobre essa questão aí do exame. Minha gente, como disse o Adriano, e eu vou repetir aqui, nós estamos em 2020 e a Prefeitura segue trabalhando com papel, hein? Meu Deus do céu. E a pessoa deixa de fazer o exame porque perdeu, porque não lembra onde botou o papel. Pessoal, e aí quando eu digo que nós estamos na Idade Média, nós estamos no período feudal aqui na nossa cidade, a galera reclama e me chama de pessimista. Pessoal, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Então, quer dizer que nós ainda estamos trabalhando na época do papel? Então, vamos lá. Alô. Prefeito Mandiocão, secretária da Ilane, rapaziada aí da Saúde, moçada que diz que o Flávio só critica, só mete o pau, só, né? Beleza. Vamos deixar a sugestão aqui para vocês. Para começar, é preciso informatizar os setores da Prefeitura. É preciso colocar um terminal de computador em cada espaço desse aí. É preciso colocar internet nos postos de saúde, nos lugares aí, para a rapaziada poder trabalhar. E aí, quando o Adriano, o João, o Manel, a Dona Maria, o seu Antônio, a Dona Genoveva, chegar lá para marcar um exame, ela vai apresentar o cartão do SUS e a pessoa que estiver desenrolando ali o atendimento vai entrar lá numa planilha de Excel, sei lá, vai entrar lá em determinado lugar, vai abrir ali para ele um cronograma e ele vai lá anotar. O senhor Adriano Luz Freitas, 18 anos, morador da Jacuba, e tal, pipipi, parará, vai colocar, não tem papel, minha gente. A não ser que você queira escrever lá num papel de rascunho, de rascunho, e diz, ó, senhor Adriano, o seu exame está marcado para o próximo dia 21 de janeiro. Está aqui, mas um papel que se o cara perder, sumir, não souber onde estiver, não faz diferença, porque o nome dele já vai estar lançado no sistema. Além disso, mais uma sugestão aqui, contrata-se um serviço de telefonia, alô prefeitura, nós estamos em 2020, existe um negócio chamado WhatsApp, torpedo, nós temos de tudo. Aí você pega o número da pessoa e um ou dois dias antes, o Adriano estava com o exame dele marcado para o dia 21. Beleza. Lá no dia 19, dois dias antes do exame, o sistema da prefeitura vai disparar uma mensagem de WhatsApp para o paciente. Alô, senhor Adriano, aqui é da Secretaria de Saúde e o Bonito. Nós estamos passando por aqui para lembrar o senhor do exame que vai acontecer no Loyola de tal hora daqui a dois dias. Não se esqueça de chegar em jejum preparado, raspado, sei lá. Aí dá a orientação ali. E no final da mensagem diz assim, caso o senhor não consiga comparecer, tiver um imprevisto, nos avise. E aí a pessoa vai responder aquele WhatsApp que vai estar sendo gerenciado por alguém. e caso realmente a pessoa morreu, viajou, não vai estar, houve um imprevisto, não vai poder comparecer ou já fez o exame, já pagou, já fez na rede privada, o cara vai responder dizendo que não vai comparecer. E aí, automaticamente, você que trabalha ali nessa central vai poder encontrar alguém para colocar ali no lugar do senhor Adriano. Minha gente, isso não é difícil. É mole fazer isso. Nós estamos no tempo da tecnologia. Ela tem que trabalhar a nosso favor. Não é possível uma pessoa ficar sem fazer o exame porque perdeu o papel. A porra está de sacanagem comigo? 2020. Janeiro de 2020, as pessoas deixando de fazer exame porque perdeu o papel. Aí, depois que perde o papel, tem que voltar para falar com o Fábio lá na Secretaria de Saúde, voltar lá no posto de saúde do bairro onde o cara mora, voltar depois na PQP, na ponte que partiu. Está de sacanagem, gente? Num tempo onde nós temos a internet, nós temos as ferramentas digitais para dar mobilidade às pessoas, o sujeito tem que ir ali procurar João, procurar Fábio, procurar Antônio, voltar no bairro dele. Galera, pelo amor de Deus, eu estou cansado de falar aqui, infelizmente, nós estamos em 2020, mas a nossa prefeitura segue lá na Idade da Pedra. Talvez, talvez, se o Adriano entendesse de sinal de fumaça, ele conseguiria. Faz um sinal de fumaça aí, lá para o posto da Jacuba, uma nuvem grande, uma pequena, uma espaçada, significativa, ah, tá, tá aqui o nome dele. Ah, porra, tá de sacanagem, minha gente. E aí não querem ser criticados. Uma coisa boba, simples, óbvia, primária, elementar, eu não tenho que estar ensinando isso aqui ao pangaré que governa, às bestas quadradas que comandam a nossa cidade. Não é possível, gente. Que em 2020, nós ainda estejamos reféns de papel para conseguir fazer um procedimento, para conseguir realizar o exame. Não precisa papel. O senhor Adriano chega com o cartão do SUS ou sem cartão do SUS, porque já foi verificado ali atrás no dia da marcação do exame. Ele vai lá no lugar, olha, eu vim aqui confirmar a minha presença aqui, tá, ah, senhor Adriano, beleza, guarda ali que a gente... E aí a pessoa vai abrir lá no computador, tá lá o nome do sujeito, médico, procedimento, o que é, o que não é. depois que fizer o exame, que saiu o resultado, aquele resultado, ele é anexado de maneira digitalizada ao nome do senhor Adriano, alguém vai apertar um enter e esse resultado vai para uma memória lá na central de informações da prefeitura e automaticamente é encaminhada para o posto de saúde onde o sujeito mora, nesse caso, na Jacuba. Isso é difícil de fazer? Não! Isso era difícil de fazer lá nos anos 70 e 80 que a gente via isso só na televisão, no filme do 007. Imagine, você, você que está aí, principalmente você que está me acompanhando pelo Facebook, você que tem um pouco mais de idade, você que tem acima de 30 anos, você imaginou que poderia em algum momento estar assistindo um programa de rádio pelo seu telefone? Aliás, lá atrás, há 20, 30 anos, você imaginou que você teria um telefone dentro do seu bolso? Porque antigamente a gente tinha aquele mostrão que fazia lembra disso? Era o telefone de antigamente. Imaginou? Quando nós vimos essa parada, era no filme do 007, era em filme de ficção científica, no Exterminador do Futuro, filmes dessa natureza, os Jetsons. Lembra do desenho dos Jetsons? Pois é, minha gente. Então, lá nos anos 80 e 70, quando a gente via desenho animado, filme, nós tínhamos essas questões que hoje acontecem aí. Todo mundo tem um telefone celular na mão e tem uma galera que está assistindo o programa pelo telefone celular, acompanhando a nossa programação, vendo as imagens aqui no estúdio, vendo o vídeo que eu postei aí do Adriano, porque nós estamos em 2020, nós temos uma tecnologia avançada, mas o Pangaré que governa a cidade não sabe disso. Ele continua lá nos anos 50 e aí a coisa segue na base do papel e quem perdeu o papel não consegue fazer o procedimento porque não tem o papel. Ah, porra, está de sacanagem, está de brincadeira? O sujeito ficar sem fazer um procedimento por causa de papel? Tudo bem que tivesse um papel para orientar, para lembrar, mas o sujeito perdeu, o nome dele tem que estar lá no sistema, minha gente. É assim em todo lugar do mundo. Não é possível que em 2020 a prefeitura ainda não esteja informatizada. o Loyola falando com estratégia de saúde da família, com o hospital da Sivargas, com a própria prefeitura, com a UPA, com os CAPES. Esses setores têm que estar interligados? E aí, quando a gente chama o pangaré de pangaré, fica putinho da vida. Tem que ficar putinho da vida, não. Tem que reconhecer que é uma besta quadrada que está fazendo uma série de cagadas à frente do município e que deveria desistir dessa ideia de ser candidato a prefeito no próximo mês de outubro. abre espaço para novas pessoas que nós não aguentamos mais isso. Administrações que nós estamos aí em 2020 e os serviços são baseados em papel. Ah, gente, pelo amor de Deus, onde que essa gente está com a cabeça? E aí ficou o contribuinte, o pagador de impostos, que é o nosso amigo Adriano, que mandou aí o vídeo para a gente, sem fazer o procedimento, sem fazer o seu exame, porque ele não lembra onde colocou o papel para lembrá-lo. E a prefeitura, como é movido a manivela, é do tempo do onço, eles lá não conhecem planilha de Excel, eles não conhecem lá o que é internet, não conhecem o que é sistema, não deve ter computador lá, deve ser aquela fichinha, igual a... Antigamente, quando a gente era criança, os amigos vão lembrar da loja da dona senhorinha, a dona senhorinha depois foi até assassinada violentamente, aliás, num crime que nunca foi descoberto aqui na nossa cidade, lá nos anos 90, se não me engano, mas quando você é lá na loja da dona senhorinha, em outras lojas aí da cidade, porque era criança, uma caixa de sapato era tirada debaixo do balcão e ali estava aquele monte de ficha, tudo enfileirada com o nome das pessoas, era o tal do crendiário, e aí tinha lá uma continha, se o Flávio Azevedo deu 20 reais, semana que vem se o Flávio Azevedo voltava, dava mais 10, e aí o valor da minha compra estava lá colocado, o valor total da compra e as prestações que eu ia pagando mensalmente, quinzenalmente, semanalmente, de acordo com a forma de pagamento da pessoa, era sendo colocada ali na frente até que as prestações equivalessem ao valor da compra total, era assim que funcionava lá nos anos 80, esse cara que governa a prefeitura segue nesse tempo, segue nesse tempo, que não é possível que em 2020 nós estejamos reféns de um papel, e pior, o sujeito perde o papel e não está escrito em lugar nenhum na prefeitura, a gente para, né, pelo amor de Deus, não é possível isso, bom, deixa eu mandar aqui alguns abraços, alguns alô, aqui para Renata Marins, né, tem como mandar para o telefone do próprio, né, concordo plenamente, Renato, aliás, Renato Marins, obrigado, meu irmão, aqui pela sua, pela sua participação, boa tarde para a minha amiga Ju Porto, eu quero deixar aqui um alô para o Raimundo que diz assim, aconteceu isso comigo também, tem uma bronca com essa burocracia, pois é, e aí para a gente evoluir a nossa conversa, né, e a minha mulher está dizendo aqui que me ama, né, minha esposa, né, eu também, abraço para você e um beijo no coração para você também, minha esposa, o glorioso Alexandre Borges acrescenta aqui, perderam o pedido de exame do meu tio aqui no posto de Boa Esperança, é mole, minha gente, por quê? Porque tudo está no papel, ah, pelo amor de Deus, então nós temos uma série de situações que beiram a, eu não sei se é cafajestagem, não sei se é, eu, 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 de incompetência daqueles que gerenciam o nosso município, não é possível que as coisas caminhem nessa direção, aliás, depois do, da nossa próxima pauta, depois do intervalo comercial, eu quero conversar com você sobre matrícula, ontem eu recebi uma queixa sobre a questão da matrícula, né, é assunto aqui que nós vamos tratar também em relação à, à educação, que é mais ou menos por aí também, no campo do amadorismo, no campo da administração pública sendo gerenciada como se estivéssemos lá em 1970, né, e quando nós estamos em 2020, com o telefone que filma, com o telefone que grava, o que eu acho interessante é que quando chega na época da campanha, o candidato a prefeito, vereador, presidente, né, um diabo a quatro lá que for, né, o sujeito, ele usa a tecnologia para tudo, ele filma, ele faz live, ele pinta o diacho, faz o inferno, na cabeça, no ouvido da gente enchendo o saco, pedindo voto, aí quando chega na administração pública, o serviço, né, que ele usou para conseguir encher o teu saco pedindo voto, ele não usa as mesmas ferramentas para prestar serviço ao cidadão, minha gente, as pessoas trabalham, tem uma correria danada, o cara esquece, as pessoas esquecem onde botou o papel, esquecem onde botou o pedido, e tal, agora, isso tem que estar planilhado, lá no setor da prefeitura que você foi, isso tem que estar lá em algum lugar, não é possível, que você perdeu o papel e o cara não tem lá um registro de que você esteve lá marcando o exame onde é você, o agente comunitário, seja lá quem for, gente, isso é primário, isso é básico, não ter esse serviço funcionando é mais do que incompetência, é um deboche com a população, é um tapa na cara da população porque nós temos tecnologia barata, fácil e gratuita para isso, basta ter ali um técnico de, um TI chamado, um técnico de informática que domine esse assunto e consiga gerenciar isso, aí, prefeito, vai dar até para arrumar um empreguinho para alguém aí, chama lá um cara que é técnico em TI e dá um empreguinho para o sujeito, vocês que adoram um empreguinho, aí que beleza, tem até como arrumar um empreguinho para garantir um voto, bota o que o vereador pediu, sei lá, faz o que você quiser, mas instala a porcaria do serviço, pelo amor de Deus, não é possível, minha gente, bom, então, feito aqui esse registro, na abertura do nosso programa, fica claro o amadorismo, a incompetência, o desinteresse e a falta de vontade daquele que governa, e nesse conjunto de qualidades, só que não, que eu comentei aqui agora, tudo isso está direcionado diretamente para o senhor prefeito Pangaré, porque o secretário para fazer esse tipo de serviço, ele precisa da autorização do Pangaré, porque isso tem custo, equipamentos terão que ser comprados, ele precisa da autorização, então, por vezes, o secretário está até interessado e não estou aqui defendendo a secretária de saúde, estou aqui colocando como um todo, pelo que eu conheço da administração pública do nosso município, pelo que eu conheço, o secretário de repente está até interessado em formar um sistema e criar uma ferramenta dessa, mas a besta quadrada fala, vão ver, vão ver, porque tudo aquilo que é importante para o município, que pode ajudar na qualidade de vida das pessoas, a resposta, vão ver, acabou, está ruim, não é? Ah, para, gente, pelo amor de Deus, e antes de eu ir para o primeiro intervalo aqui do nosso programa, é destacar que, apesar disso, nós seguimos votando nessa gente, quando não é no Pangaré, é na formiga doida, que é outra porcaria também, quando está à frente do município, não me venham para cá com essa conversa de cada vez melhor, de formiguinha e formiguinha ou escambau, é duas coisas péssimas que nós temos à frente do município, e ninguém aguenta mais, gente, é quase 30 anos, então, toda vez que Solange está no poder fazendo cagada, sempre tem um bando de viúvas do lado de fora dizendo, é, vamos que vamos, escambau, e aí, quando ele está no poder fazendo cagada, as viúvas do outro lado do lado de fora, é cada vez melhor, a formiguinha, é mamãe, o escambau, chega, ninguém aguenta mais essa gente, incompetente, ultrapassados, anacrônicos, amestados, ninguém aguenta mais isso, pelo amor de Deus, administrações que acham que pintar meio fio e o poste de carro até o meio é uma grande coisa, ah, não, mas a escola está linda, cortaram a grama, porra, está de sacanagem, não, a escola está uma beleza, o professor vai todo dia, tem merenda, que legal, não é obrigação isso? Ah, por favor, gente, bom, abraço aí para a galera que está ligada aí no nosso programa Flávio Azevedo, Sidney Jesus, boa tarde para você, meu irmão, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, meus amigos, preciso ir ali no intervalinho comercial, mas volto já com o nosso programa Flávio Azevedo aqui pela Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense, você está aí ligado no nosso programa Flávio Azevedo, vamos lá, minha gente, vamos em frente, você que está ligado aí na nossa programação, não sai daí não, que a gente volta já já aqui com o nosso programa para falarmos de, para falarmos aqui de, de educação na sequência aqui depois do intervalo comercial, vamos lá, minha gente, vamos em frente, vamos lá, as larvas do mosquito da dengue tem quatro estágios evolutivos, em um ambiente com água limpa e parada, o período entre o ovo e a larva é de cerca de cinco dias, o último estágio é a fase adulta, se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer, separe alguns minutos do seu sábado para se livrar dele, o mosquito ficou mais forte e agora transmite também chikungunya e zika, vamos juntos acabar com essas doenças, sábado da faxina, não dê folga para o mosquito da dengue. Pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel, vá a uma imobiliária que transmita credibilidade e ofereça serviços de excelência, GEM Imóveis, sua imobiliária é de confiança, avaliação justa e precisa, não perca tempo, você encontra GEM Imóveis na rua da Conceição, número 93, no centro de Rio Bonito, telefone 2734-1077. Na praça Doutor Astério Alves de Mendonça, no centro de Rio Bonito, o trailer do Amarelinho oferece os melhores caldos da cidade, por lá o cliente também encontra hambúrguer, misto quente, refrigerantes e o tradicional suco da fruta. Pela égua, vaca atolada, caldo verde, mocotó, angu, baiana, estrogonofe, dobradinha, são alguns dos caldos mais pedidos da casa. O cardápio do Amarelinho também oferece guando, caldo de alho poró, inhame com camarão, aipinha com carne seca e o tradicional bom atendimento. Sabor e qualidade são marcas do trailer do Amarelinho. Bom dia, foi aqui que pediram o gás? Oi! Em Rio Bonito, entrega de gás rápida e eficiente é com a Baeta Gás. Por lá, a prioridade é o bom atendimento e a satisfação do cliente. Ligue 3634-1048-998-7202-67 e 969-10-5902. Veja a diferença. Ligue e torne-se cliente da melhor. É Liquigás! Se tem um lacre verde da BR Petrobras, pode confiar. É Liquigás! Ligue e torne-se cliente da melhor. Pediu e entregou. Baeta Gás! Na quadra, na calçada, no parque, no balanço da pracinha, na biblioteca da escola, na livraria da minha rua. Todo dia, é dia de dar asas à imaginação no clubinho da leitura. Como tem revistinha nova na banca da praça, a tia já fala com a gente. A professora disse que só escreve bem quem lê bastante. E que a leitura estimula o bom funcionamento da memória e nos ajuda a interpretar os textos, pois mantém o raciocínio ativo. Romance, aventura, ficção, poesia, poesia, fé. Tem livro de todo jeito e para todos os gostos. As letras se juntam, se abraçam e criam as palavras. Logo depois, surgem as histórias. Quantas histórias! Para criança, jovem ou adulto. Para se divertir, aprender e se emocionar. Eu no Mundo, uma campanha do Onde na Lua, Associação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, Intertevê. A tradicional farmácia Dois Irmãos agora é Drogarias Viva Mais, localizada na rua Getúlio Vargas, número 130, no centro de Rio Bonito, em frente à Secretaria Municipal de Saúde. Nas Drogarias Viva Mais, você encontra medicamentos com os melhores preços. No setor de perfumaria e correlatos, as melhores opções estão sempre à sua disposição. Preços imbatíveis e a grande marca da casa. Excelência no atendimento. Visite a Drogarias Viva Mais. Telefone 2734-1656. Beleza, minha gente? Você ligado aqui na Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense. Programa Flávio Azevedo. Grande abraço aí para os amigos que estão sempre ligados na nossa programação. Obrigado pela sua companhia, obrigado você que está sempre prestigiando aí o nosso programa Flávio Azevedo. Deixa eu mandar aqui um alô para o meu amigo Wallace Ramos, também para o Fábio Soares Santos, que estão aqui acompanhando a nossa programação. O Wallace Ramos, o que o meu amigo Eurivaldo Silva chama o Wallace de bonitinho da serra, diz aqui o meu amigo Eurivaldo Silva que é um colega nosso aqui, um comunicador amigo nosso aqui da Rádio Jornal. O Wallace Ramos sempre muito bem relacionado, né? Olha só como é que esses dias ele mandou aqui a mensagem para mim dizendo Flávio, estamos aqui na Câmara de Vereadores acompanhando o programa Flávio Azevedo. Que beleza, hein? Hoje ele manda para mim aqui, olha, um salve meu amigo, estamos na escuta, beleza? Hoje direto da Clínica Nova, né? Da dentista, da Clínica Nova aqui de odontologia, né? Herdi, manda um abraço para a proprietária da Clínica, que eu acredito que seja a Bruna Herdi, né? Que eu quero mandar um abraço. O doutor Diógenes, diz aqui, o Wallace, e para a mãe dela, Cídia Cláudia, né? Por acaso, Cídia Cláudia foi minha amiga de colégio, né? Nós estudamos juntos. Abraço aí para Cídia Cláudia, né? Que são lá do Boqueirão, né? Passa por aqui também o Elton Bastos, que eu quero mandar um abraço. E um beijo também aqui para a minha amiga Simone Silva Santos, que passa por aqui dando o seu boa tarde. Simone, que prepara as jacas cristalizadas mais saborosas da região. Já falei sobre isso aqui, vou falar de novo. Eu sou um eterno apaixonado por jaca cristalizada, né? E Simone prepara, minha gente, uma jaca cristalizada que vale a pena experimentar, né? E o mais legal é que ela aceita encomenda. Então, procura a minha amiga Simone Silva Santos aí nas redes sociais, que você vai encontrá-la para fazer a sua encomenda. Esse e outros doces, outros quitutes aí, né? Que são preparados e muito saborosos aí pela minha amiga Simone, que eu quero mandar um abraço e agradecer a audiência e o carinho aqui, que ela sempre dispensa ao nosso trabalho aqui, o programa Flávio Azevedo e minhas publicações de maneira geral. Minha gente, nós vamos também aqui mandar um alô, mandar um abraço. Aliás, eu queria destacar aqui para você que está ligado no programa Flávio Azevedo, que você pode fazer igual o meu amigo Adriano, né? abrimos o programa aqui falando de saúde e o meu amigo Adriano me mandou um vídeo falando aí do problema que ele enfrentou, né? Eu quero disponibilizar para você, que está ligado aí no nosso programa, Flávio Azevedo, o número aqui do meu WhatsApp para você fazer contato conosco. É, meu amigo, disponibilizar para você aí o número do meu WhatsApp, né? Anota aí, vou falar bem devagarinho aqui para você que não está acompanhando pelo Facebook poder anotar, né? O DDD, logicamente, é 21 aqui da nossa região e o número é 992719239, né? Repetindo aí para a rapaziada que está em casa, ligada na nossa programação, 992719239, é o nosso telefone aí para você mandar sua mensagem, mandar seu alô, mandar seu abraço, mandar uma fotografia, mandar imagens aí do seu bairro, né? Fazer uma queixa, uma reclamação, uma denúncia, para juntos nós construirmos aí o nosso programa Flávio Azevedo, que está no ar de segunda a sexta-feira, das duas às dezessete horas, né? Por vezes eu chego aqui um pouco atrasado também, a gente tem meus compromissos mais cedo, né? Depois que eu operei a vesícula, minha gente, eu tive aí algumas reações por conta da cirurgia e meu horário, eu não sou muito bom de horário, confesso para os amigos e depois da cirurgia o negócio ficou um pouquinho mais complicado, mas estamos resolvendo isso, né? Já passou um mês aí da cirurgia, completa-se agora dois meses da cirurgia no próximo dia vinte e sete de janeiro, né? E a fisiologia do meu corpo aqui está voltando a funcionar normalmente, eu não preciso mais andar sobressaltado com sustos, né? Que eu de vez em quando tinha, quando acabava de comer, beber alguma coisa e tal, e por isso que a minha agenda se complicou, ainda mais do que ela já é complicada, mas inclusive eu quero até aproveitar a oportunidade para agradecer os amigos que estão sempre, que me encontram na rua, perguntando como é que está a minha recuperação e tal, e sobretudo a galera que me encontra e fala assim, Flávio, muito obrigado, meu irmão, aí pelo material que você colocou lá hoje, a informação que você trouxe, determinada situação que você apontou, né? E tal, muito obrigado, então eu quero agradecer aqui o carinho, o feedback das pessoas que estão sempre ligadas e antenadas no nosso programa Flávio Azevedo. Minha gente, na nossa pauta aqui na sequência, nós vamos falar de educação, né? Vamos falar de educação, pessoal, vamos falar de educação, que é extremamente importante. Mandar um alô também para você que me acompanha pela página do Cor Leste, pela página do Jornal O Tempo, pela página da Rádio Jornal 1340. Muito obrigado aos amigos aí que estão sempre nos acompanhando, nos prestigionando e a galera que nos acompanha também pelo YouTube, né? O Tempo Jornal Rio Bonito, né? A rapaziada que nos acompanha e nos prestigia lá, que assiste depois o programa, né? Assiste a gravação depois, não ao vivo aqui no Facebook, mas muito obrigado a você que está sempre aí acompanhando nossa programação. Vamos lá, minha gente, seguindo aqui com a nossa próxima pauta, eu quero aqui trazer para você que está ligado aí no programa Flávio Azevedo, algumas, algum recado que eu recebi ontem aqui no Messenger, né? E aí destacar outra coisa para você que está aí acompanhando o programa Flávio Azevedo. Eu tenho dificuldade, minha gente, de acessar o Messenger do Facebook, né? Eu, para começar, não tenho Messenger. O Messenger, ele é muito pesado e deixa a memória do telefone muito lenta e aí, por isso, eu não tenho Messenger. Eu só consigo acessar o Messenger pelo computador e nem sempre eu estou diante do computador com Messenger aberto e, por vezes, tem mensagens importantes que as pessoas me mandam no início da manhã e eu só consigo ver à noite, porque eu fico fora o dia todo, somente mexendo no Facebook pelo telefone, né? E acaba que a gente tem dificuldade, às vezes, de dar alguma resposta. Então, o meio mais rápido e fácil de falar comigo é no WhatsApp, no número que eu disponibilizei para você agora há pouco, 99271-9239, para você conseguir falar comigo. É muito mais fácil até para me responder, se é possível, né? Às vezes, a pessoa faz um pedido, uma solicitação e tem situações que eu não posso atender, né? Ou então, para a pessoa me mandar uma foto para ilustrar algo que foi feito, para a gente conversar, né? Então, sempre me mandem mensagens, né? Prefiram me mandar mensagens pelo WhatsApp, porque as mensagens nas demais plataformas eu esqueço de acessar e às vezes não tenho tempo e o WhatsApp está na mão da gente o tempo todo, né? Mas eu recebi, inclusive, ontem, né? Eu recebi uma mensagem ontem interessante, vale a pena que nós conversarmos sobre esse recado que chega aqui na minha caixa de entrada, né? Inclusive, da própria fanpage, né? Da própria fanpage, né? Não é nem no meu Facebook pessoal. Chegou essa mensagem na minha caixa de entrada, né? Deixa eu ver aqui. E aí eu quero agradecer aqui a mensagem que a pessoa me mandou, dizendo assim, estamos no período de realizar as matrículas para 2020. Mas, para isso, os alunos precisam entregar, juntamente com outros documentos, o protocolo de transferência ou histórico escolar. Sem esses protocolos, não podemos fazer a matrícula dos alunos na rede estadual. Mas, pasmem, o nosso prefeito favorito, né? Fechou as escolas do município, elas só vão ser abertas no dia 27 de janeiro, depois do período de matrículas. Resumo da ópera, centenas de alunos correm o risco de perder suas vagas nos colégios estaduais, em especial para o ensino médio, onde a concorrência por uma vaga é bem grande, né? A pessoa fez essa colocação aqui e diz assim, tem orientado os responsáveis a irem na secretaria e fazer lá algum barulho, né? Para ver se se resolve. E aí, minha gente, eu fiz uma postagem sobre isso ontem, né? Eu só quero agradecer aqui essa mensagem que eu recebi, me trazendo essa informação que eu desconhecia, né? E, por conta disso, eu fiz uma, fiz uma, uma provocação lá nas redes sociais, né? Lá no, 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 no Facebook. Eu escrevi lá, escolas municipais fechadas prejudicam alunos que estão ingressando na rede estadual e precisam de documentos da unidade municipal fechada. Beleza. É, essa postagem, minha gente, gerou uma série de comentários, de ponderações, de explicações, né? Alguns esclarecimentos, né? Mas boa parte desses esclarecimentos eu discordo, sobretudo porque nós estamos no Brasil e não na Finlândia. E eu acrescentei que acabo de ser interpelado por uma pessoa que me deu a notícia. Alunos que saem da rede municipal para estadual não conseguem apresentar a documentação necessária para matrícula, porque as unidades educacionais da rede municipal estão fechadas e sem comando, porque o Pangaré exonerou todo mundo, né? No último, no último, na última data aí de dezembro. A matrícula da rede estadual é eletrônica, não dá para levar os documentos depois, prazos precisam ser cumpridos, responsáveis e alunos estão em desespero, com a possibilidade de perder a vaga, tudo por conta de uma besta quadrada, né? E tem gente que ainda tem coragem de gritar, vamos que vamos. Então, eu fiz essas ponderações aqui no Facebook, né? O meu amigo Joel da Conceição Ribeiro escreveu aqui, esse prefeitinho não cansa de atrapalhar a vida dos cidadãos, né? Achei muito engraçado também aqui o comentário do Maicon Vieira, que disse, toda hora sai um coice do pangaré, né? O cara é sem noção. E aí, alguns profissionais que trabalham nas secretarias das unidades de educação da Prefeitura de Rio Bonito, me trouxeram alguns esclarecimentos, né? Que é exatamente a questão que eu irei abordar aqui, mas eu precisei fazer esse preâmbulo aqui para noticiar e informar você o que está acontecendo. Então, as escolas fecharam por conta das férias escolares que acontecem em janeiro e esse período de matrícula, sobretudo os alunos que saem da rede municipal, né? Que tem o ensino fundamental, primeiro e segundo segmento, né? E precisa migrar para uma escola estadual para fazer o ensino médio, esses alunos estão com dificuldade de conseguir protocolo histórico, né? Essa documentação nas escolas da rede municipal, né? Que atende, que não tem ensino médio, que precisa dar esses documentos para a galera poder se matricular lá na rede estadual. Pois é, só que as unidades, minha gente, estão fechadas, né? As unidades estão fechadas. E aí, o que fazer? A minha amiga Angélica Pereira Soares escreveu aqui que os alunos do colégio municipal doutor Astério Alves de Mendonça, né? Foram entregues esses documentos desde o fim de dezembro e a secretaria exclusivamente, né? Abriu alguns dias de janeiro para entregá-los para quem não foi em dezembro, mas ainda teve alguns que não foram buscar dia nenhum, né? Eu achei interessante essa fala aqui da minha amiga Angélica, né? E até questionei ela, mas quem respondeu pela escola nesses dias de janeiro se os diretores de escola estão exonerados, né? Alguém foi nomeado ou designado especificamente para isso? Eu, por exemplo, não vi publicações sobre esse assunto, né? Tirando a secretária de educação, não existe atualmente, por conta da falta de pessoas nomeadas, não temos autoridade escolar, estão todos exonerados, todo mundo escorado na nomeação, talvez com data retroativa e esquecendo a ilegalidade das coisas, né? Ponderei aqui com a minha amiga Angélica. Mais adiante, a nossa queridíssima ouvinte e seguidora aqui, Jane de Jesus, escreveu que as escolas municipais encontram-se no período de férias e ela disse que tivemos o calendário de remanejamento de pré-matrícula e renovação de matrícula, todos devidamente informados para alunos e responsáveis. Na unidade de ensino em que trabalha, ela não diz qual, entregamos protocolos e documentos necessários para fazer a matrícula nos colégios do Estado, até mesmo depois do período informado, pois sabemos da dificuldade de determinados pais terem disponibilidade devido ao trabalho para realizar tal feito. Porém, ainda existem aqueles que possuem um grande problema em cumprir datas e horários e depois querem dar o famoso jeitinho brasileiro e se fazem de vítimas, diz aqui a minha amiga Jane. É preciso ter muita cautela antes de publicar uma matéria nas mídias sociais, né? Preciso estar ciente dos verdadeiros fatos, né? Eu concordo com a Jane e argumentei com ela que uma unidade escolar, e aí é o que eu gostaria de chamar sua atenção, não pode ficar fechada no período de férias. Desculpa, pessoal, né? A escola, eu entendo perfeitamente, defendo que o profissional de educação tem que ter as férias dele, é um trabalhador como outro qualquer, tem que ter os seus 30 dias de férias, mas a escola não pode fechar. A rapaziada que trabalha na secretaria de uma unidade escolar, esse pessoal tem que tirar férias em outro período do ano, e não em janeiro, quando a maior parte da máquina educacional está de férias, exatamente por conta da matrícula. Detalhe, não precisa ficar todo mundo lá, não, né? Algumas pessoas podem gozar das férias em janeiro, mas tem que haver ali um plantão, tem que haver alguém que fique ali na escola, num meio expediente, sei lá, alguma coisa nessa direção. Não dá para fechar a unidade e ir embora, né? Eu, por exemplo, discordo disso inteiramente, que você fechar a unidade, não, só vamos funcionar agora dia tal, discordo. Janeiro, a escola tem que estar aberta, a secretaria é um, é também uma parte importantíssima e vital para o funcionamento da máquina da educação, mas ela tem que funcionar, né? Não dá para ficar, de portas fechadas e não estou dizendo aqui que o profissional que trabalha na secretaria não tenha direito às férias. O que eu estou dizendo é que esse sujeito vai ter que gozar das férias no outro momento e não em janeiro. Então, se nós temos aí cinco pessoas numa secretaria escolar, dá férias a quatro, a três, dois ficam, né? Se revezando ali no atendimento, ano que vem aquela pessoa que trabalhou em janeiro fica de bobeira e aqueles que ficaram de férias em janeiro desse ano trabalham no ano que vem. Eu penso que, eu não vejo dificuldade nisso. O que não pode é a secretaria ficar fechada nesse período. Eu entendo aqui quando a minha amiga Jane fala da questão da rapaziada do jeitinho, das pessoas que não cumprem horários e as datas conforme o planejamento, mas desculpa, pessoal, eu e você sabemos que não adianta fazer esse tipo de campanha porque o brasileiro é temoso, é acomodado, vai sempre no último dia, isso é comportamental nosso. Então, sabendo disso, sabendo disso, não adianta fechar a escola porque o cara não vai aparecer. Conforme escreveu aqui a minha amiga Angélica, né, que a secretaria ficou aberta, ninguém apareceu, algumas pessoas, muita gente não apareceu e tal, não procurou. É possível, inclusive, que a secretaria fique lá aberta e não chegue ninguém, mas tem que estar aberto. Tem que estar aberto. E, nesse momento, eu penso que funciona também o mesmo sistema que eu comentei aqui agora há pouco sobre a questão da saúde. O mesmo sistema de torpedo, o mesmo sistema de funcionamento, o mesmo sistema de uma planilha de Excel com endereço, nome das pessoas, né, uma mensagem que você pode mandar no WhatsApp, lembrando do sujeito, todas as vezes que eu atraso a conta do meu telefone, né, vamos lá, vamos conversar sobre isso. Todas as vezes que eu atraso a conta do meu telefone, eu recebo um torpedo, uma mensagem, dizendo que eu estou em débito. Regularize, seu Flávio, os seus débitos e, caso o senhor já tenha feito o pagamento, desconsidere essa mensagem. Recebo isso sempre que eu estou com algum tipo de problema. Recebo também mensagem quando eu acabo de pagar a conta do telefone, imediatamente eu recebo uma mensagem, dizendo, verificamos aqui o pagamento da sua conta, sua taxa de internet foi renovada, seu pacote, não sei lá de que, funciona agora por mais um mês, não sei o que, eles me dão toda a informação. Tudo isso no torpedo. É, minha gente. E detalhe, quando faltam, ultimamente, não sei, no seu telefone, o meu telefone vivo é assim, quando faltam dois dias para o vencimento da minha, da minha, do pagamento da minha conta, do telefone, eles me mandam um torpedo dizendo que no próximo dia 17, no próximo dia 20, no próximo dia tal, vai vencer a sua conta de telefone. Caso o senhor tenha interesse em pagar pelo código de barras, visite nosso site, não sei o que, é aquelas questões que envolvem o marketing e, ao mesmo tempo, essa galera está lembrando do meu compromisso de pagar a conta do telefone. Pessoal, nós estamos falando de uma prefeitura, que é uma empresa importante, que movimenta um orçamento da ordem de 250 milhões por ano. Nós estamos falando em um bilhão de reais em quatro anos. Não é possível que essa empresa de grande porte não tenha um sistema onde as pessoas possam ser federalizadas por Torpedo, por WhatsApp, de uma série de situações, de campanha de vacinação, da matrícula do colégio, do documento que tem que ser pego, do exame que o sujeito marcou ali no Loyola. E a gente, é possível fazer um sistema que atenda tudo isso na base da tecnologia. Mandar uma mensagem para o sujeito dizendo que ainda não identificamos o pagamento do seu IPTU. Por que não? Se o telefone me manda essa mensagem dizendo que ainda não identificou o pagamento da minha conta, por que que você não pode receber um Torpedo dizendo que ainda não identificamos o pagamento do IPTU? Procure a Secretaria de Fazenda e regularize seus débitos. Por que não? a prefeitura é uma empresa que tem um orçamento, tem um presidente que é o prefeito, tem os executivos que são os secretários. E isso tem que funcionar, minha gente, de maneira profissional. Não é possível que as coisas aconteçam dessa maneira. Ah não, fechou a escola e foi embora. Como assim? Como assim? Ah não, eu não consegui fazer o meu exame porque eu perdi o papel, como eu falei aqui anteriormente. Pessoal, tem alguma coisa errada aí, né? Não é possível que você que está aí ligado no nosso programa não consiga identificar, assim como eu consigo, que tem amadorismo, que tem incompetência, que tem desinteresse, num mundo mergulhado pela, dominado pela tecnologia, pessoas mergulhadas na tecnologia o tempo todo. E aí o sujeito diz pra mim assim, ah não, mas é que nem todo mundo tem acesso a essas ferramentas. Quem falou? Quem disse? Que nem todo mundo tem acesso a essas ferramentas? Está todo mundo vendo videozinho no Facebook, está todo mundo compartilhando meme, está todo mundo de todas as pessoas de todas as idades estão antenadas, ligadas nas redes sociais. Então não me vem pra cá com esse papo de dizer que as pessoas não acessam no busca informação, para. Pode ser que determinado conteúdo ela não tenha interesse, mas está todo mundo com internet no telefonezinho. Se não tiver internet no telefone, tem wi-fi em casa. E aí o torpedo não vai chegar na rua, manda pro cara chegar em casa que o telefone lê o sistema do wi-fi e a mensagem vai chegar. Então assim, meus amigos, é de um amadorismo a administração da nossa cidade e isso transita pelos setores, né? E é impressionante a dificuldade de se realizar esse tipo de melhoria para dar melhor qualidade de vida ao cidadão, ao povo humanitense. bom, eu quero mandar aqui um alô pra pro meu amigo Adriano Luz Freitas, né? Lá na mercearia Pé da Serra, ligado aí no programa Flávio Azevedo. O meu amigo, aliás, a minha amiga Neide Brumarci, as ruas da cidade às escuras, pagar iluminação pública é obrigatório, diz aqui ela, é um assunto recorrente aqui no nosso programa. E o José Marcos Ângeli, diz aqui, desde dezembro, não consigo fazer fisioterapia no ombro, né? Que está doendo. Dizem que o prefeito não pagou e não tem previsão. Meu amigo José Marcos, isso tem acontecido em várias oportunidades ao longo desses três anos, né? Nós tivemos aí, aliás, nós temos algumas clínicas de fisioterapia da nossa cidade que não prestam serviço à prefeitura por conta da dificuldade de receber pelo serviço executado. Tem uma galera aí que não quer saber de prestar serviço à prefeitura. Não, você tem uma clínica bacana aqui, quer fazer um convênio com a prefeitura? O cara, não, quero não. Deixa eu ganhando meu caramiguar aqui mais certinho todo mês porque eu vou encher isso aqui de gente e não vou receber. E aí ele tira o conforto daquele sujeito que está pagando, né? Que traz a rapaziada que vai fazer o serviço que está sendo pago pela prefeitura, mas na verdade não está sendo pago. Uma trabalheira danada e o sujeito não recebe. São meses de 180 dias, né? Que são praticados pela prefeitura. E não é dizer, minha gente, que tem uma dificuldade não, tá? Quem nunca, quem nunca ficou devendo alguma coisa? Quem nunca teve uma dificuldade de pagar ali um determinado compromisso porque ou ficou desempregado ou porque atrasou, deu algum problema na conta, no banco e levou ali dois, três meses até, meu irmão, segura aí que já já eu resolvo e acerto tudo, isso já aconteceu com todo mundo. Mas no caso da prefeitura, isso é recorrente. O que deixa gente apavorada é que é comum. As pessoas agem com naturalidade, não é pra agir com naturalidade. O mês tem 30 dias, minha gente, e precisamos saudar nossos compromissos a cada 30 dias porque quem recebe a grana que eu pago tem seus compromissos também. Então, pessoal, é assim, um negócio, um negócio difícil, né? Difícil, complicado, um abraço, um beijo no coração aqui do meu amigo Adir Fature, que está dizendo que pra mim hoje estou em Itatiaia, no Rio. Flávio, até as crianças estão antenadas, né? Pois é, Adir, é pra isso que eu tô chamando atenção, né? Então, assim, minha gente, é urgente, é urgente, eu quero trazer aqui essa proposta, a tal da indicação cidadã, né? Eu tenho lá no, 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 eu tenho aqui na nossa página no Facebook, é um álbum que eu chamo de vereador virtual, né? Eu fui candidato a vereador na última eleição, não ganhei eleição porque os nossos irmãos gilbonitenses preferiram as pessoas que estão hoje ocupando a Câmara de Vereadores, né? É bacana, isso é assim mesmo, as pessoas escolhem aqueles que, é, tem maior identidade com elas, né? E a grande maioria tem maior identidade com as pessoas que estão lá na Câmara Municipal. E aí é por isso, minha gente, quando eu vejo nas redes sociais aí essa gritaria de que não reeleja vereadores, tem que sair todo mundo, peraí, desculpa, eu não embarco nessa história, porque não é bem isso que as urnas nos contam. A rede social, a mídia social, né? Tem aí uma galera superativista, querendo mudar, querendo renovar, mas na hora da onça beber água, quando a mala de dinheiros, favores, né? E tal, essa coisa toda começa a passar, aquela indignação de três anos, ela dá lugar a uma esperança em coisa nenhuma, né? E é isso que a gente tem visto aí ao longo do tempo. Então, desculpa, galera, eu não acredito nessa avidez por mudança, essa vontade de renovação, papo furado, se eu já existia na outra eleição e até pensando nessa possibilidade, foi que na última eleição eu participei do processo eleitoral na condição de candidato e recebi 200 votos de 200 heróis que acreditaram nas minhas ideias, né? Eu sempre agradeço esse pessoal. Detalhe, minha gente, eu não sei quem foi, né? Tirando aí minha mãe, minha esposa, né? E tal, essas pessoas assim, mais próximas que certamente votaram, né? No Flávio Azevedo, eu não sei quem é a galera que votou em mim, não conheço. De vez em quando eu encontro alguém na rua e falo assim, Flávio, eu tô lá entre aqueles 200, obrigado, meu irmão, valeu, mas eu não sei quem são as pessoas, porque eu não fiz lista pra comprar votos, não fiz lista pra poder distribuir vantagens e benesses. Então, eu não sei quem são as pessoas, né? O cara que votou é porque conhece a minha forma de pensar, né? Então, quando alguém aparece, diz, né? E tal, e é isso, minha gente. Tem esse papo de renovação, desculpa, galera, eu não acredito. Eu não acredito, não. E só lembrando aqui pros amigos, né? Eu gosto sempre de fazer esse apanhado aqui. O vereador mais votado nas eleições de 2016 foi o vereador Reis, né? O Reginaldo Ferreira Dutra, que teve 2.140 votos. Anota aí, hein? 2.140 votos. O vereador Reis que é sempre criticado, cornetado, né? E tal, mas teve 2.140 votos. Eu não acredito que o vereador tenha 2.140 títulos de eleitores em casa e no dia da eleição ele sai votando em lugares diferentes, né? Não acredito. Foram pessoas que saíram de suas casas pra votar nele. O segundo vereador mais votado em 2016 foi o vereador Neném de Boa Esperança. Teve 1.500 votos. Também tenho certeza que o vereador Neném não tem lá 1.500 títulos de eleitor guardado no armário e no dia da eleição ele pega aquilo tudo e vai votar. Não, não acredito nisso. 1.500 pessoas foram gratuitamente, né? Porque quiseram votar no sujeito. Não, mas é fulano recebeu, não interessa. O cara foi lá. Ninguém foi coagido a votar. A vereadora Marlene teve 1.288 votos. Mesma coisa. 1.288 pessoas foram lá. Escolheram votar na vereadora Marlene. O vereador Humberto Belges teve 1.063. Eps Littering. O Rafael Caldas, né? O Rafael do Rio do Ouro, 1.051. O Claudinho do Bumbum Lanches, 1.046. O Fernando da Mata, 997 votos. O glorioso Luiz Humberto Pereira Pimenta, Humberto Guarda, teve 992 votos. O Dilão de Côsperança, teve 954 votos. E o Fabiano Luiz Santos Cardoso, nosso amigo Xeroca, teve 885 votos. Beleza, minha gente. Essas foram as nossas escolhas lá em 2016, né? Eu falei aqui pra você que eu fui candidato a vereador, mas se você tirar o meu nome, nós temos outra quantidade grande de pessoas que foram candidatas também a vereador lá em 2016. bons nomes, pessoas muito bem intencionadas, né? E não conseguiram se eleger. A população de Rio Bonito, na sua maioria, preferiu esses dez nomes que estão aqui. Minha gente, isso é fato. E contra fatos não se discute. Eu costumo sempre dizer que é uma perda de tempo e energia discutir com fato. E aqui nós estamos diante de um fato. Dez pessoas foram escolhidas para ocupar a Câmara Municipal por uma grande maioria de rio-conitenses. Ponto final. Não adianta chorar, mingar, não adianta reclamar, dizer que é todo mundo isso, é todo mundo aquilo. Galera, desculpa. Nós escolhemos esses dez aqui. São os nossos representantes. Tchau e bença. Agora, no próximo mês de outubro, teremos eleições de novo e outra vez teremos a oportunidade de escolher dez vereadores. Tenho certeza que nós teremos aí algo em torno de cem candidatos, cem postulantes às dez vagas, né? E aí? Você vai votar em quem? Já parou para analisar, já parou para pensar quem tem boas propostas, quem tem boas ideias para o município? E aí? Já parou para fazer essa conjectura? Ou você vai naquela lógica do nome que é mais conhecido, então vota nele mesmo, porque depois não vai ficar reclamando quatro anos, né? Depois não vai ficar dizendo, não, porque o Flávio Azevedo não fala mal da Câmara. Tem uns retardados aí que falam isso, né? Não, porque o Flávio Azevedo é pago para não falar mal da Câmara. Burro. O jeito que fala isso é burro, mau caráter, vagabundo, por uma simples razão. Eu fui candidato da última eleição. Meu nome estava lá entre os 106, se não me engano, 106 candidatos, né? Se não me engano, não, 106 candidatos. Meu nome estava lá e a galera escolheu esses que estão aí. Desculpa, pessoal, lamento informar, essa é a nossa escolha. Assim como nós escolhemos também o senhor Mandiocão, que estava com contas rejeitadas, todo cagado, tribunal de conta, câmara, não sei o que, todo mundo rejeitou a conta do homem aos 45 de segundo tempo. Ele arruma um padrinho, um Ciro Darlan, um plantão judicial, uma madrugada suspeita, consegue uma liminar mequetrefe, picareta, participa do processo eleitoral, eu e você votamos nele e aí você vai dizer assim para mim, não, eu não votei não, votou sim, a maioria votou nele, então já era. No sistema democrático é assim, minha gente, prevalece a vontade da maioria e se você não está entre a maioria, lamento informar, a escolha da maioria passa a ser a sua vontade. Paciência, esse é o sistema democrático. Então, os dez vereadores de Rio Bonito, os treze de Tanguá, o prefeito de lá, o prefeito daqui, o presidente da república, os deputados e senadores, essa moçada foi escolhida por uma maioria, independente de você ter ou não votado nesses nomes, prevaleceu a vontade da maioria e a partir do momento que eles começam a exercer a função pública, eles são os nossos representantes, passar bem desse telóbulo. Se você quer ter representantes mais bem qualificados, participe mais ativamente da vida política da sua cidade, do seu estado, discuta com as pessoas, defenda os bons nomes, sai de cima do muro, que quem fica em cima do muro é gato e mesmo assim toma pedrada quando está lá no alto do muro, geralmente. É bom a gente destacar isso também para aqueles que nos acompanham. Então, minha gente, eu comecei falando da educação, comecei falando da questão da matrícula, comecei falando sobre a minha opinião, que eu discordo do fechamento das secretarias nas unidades escolares nesse período de janeiro, que é um período que as pessoas estão buscando orientação, fazendo matrículas, por mais que não apareça ninguém. Eu trabalhei no SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, entre os anos de 2006 e 2009, eu trabalhei no SAMU. Você sabia que tinha dia que não tinha uma ocorrência? Tinha dia que nós ficávamos na base o dia inteiro, 24 horas coçando, não tinha um chamado. Tinha dia que tínhamos 5, 10 chamados, mas existiam ocasiões, raramente isso acontecia, mas acontecia algumas vezes comigo, não teve um chamado para ambulância. Completava essas 24 horas, a 24 horas eu ia embora. Então, vamos acabar com o serviço do SAMU porque eu fiquei 24 horas sem ter atendimento? Claro que não. Então, minha gente, esse papo de que não apareceu ninguém na secretaria, fecha, não é bem assim. Isso está equivocado, isso está errado, isso precisa ser mais bem planejado. Mas, todavia, porém, contudo, é bom acrescentar que as secretarias das escolas só estão fechadas porque o prefeito, num ato tresloucado, condenável, abestado, exonerou todos os diretores escola, todo o quadro de cargos comissionados e funções de confiança, lá no dia 30 de dezembro de 2019. Mais uma daquelas palhaçadas do prefeito, que ele tenta convencer as pessoas que ele está certo quando faz isso, mas só consegue enganar e convencer os puxa-satos. Quem tem o mínimo de miolo sabe que isso é uma taração, é uma babaquice. Não existe um termo mais apropriado do que babaquice. Exonerar todo mundo em dezembro, pessoal. Pelo amor de Deus. E aí eu falei especificamente aqui das escolas, da questão da matrícula e tal, desse problema que eu apontei aqui para você que apareceu. Eu vou perguntar, as escolas estão fechadas? Não tem gestor escolar nas escolas. E quem é que está preparando a volta às aulas? Quem é que está pintando as escolas? Quem é que está preparando, está consertando as carteiras? Quem é que está vendo o banheiro que estava com o vaso obstruído? Ali aquele problema na parte elétrica que aconteceu? Uma boteira que tem determinada sala? Quem é que está vendo isso? Aquele fio desencapado lá no interruptor do ventilador? No interruptor que acende a luz? O bebedouro que está queimado? O problema que precisa resolver? É nesse período de férias que se constrói isso. Quem é que está vendo isso? Quem é que está gerenciando isso se o diretor da escola está exonerado? E aí você vai dizer para mim assim, não, mas os diretores estão lá trabalhando, estão fazendo, não estão nomeados, mas os diretores estão em atividade, está errado, está errado. Na última sexta-feira nós recebemos um vídeo, sexta, sábado, onde o colégio municipal doutor Astério Alves de Mendonça foi vandalizado. Os amigos já acompanharam aí nas redes sociais, o vídeo que eu postei sobre isso tem ampla, teve muita gente acessando, visualizando e tal. O vigia, que é quem grava o vídeo, ele fala com a diretora da escola, olha, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, está acontecendo aquilo outro. Minha gente, a diretora da escola está exonerada, o que adianta ele mandar um vídeo para ela? E aí eu faço uma outra pergunta, e se a diretora estivesse dentro da escola no momento que esses bandidos chegaram para vandalizar a escola? Aquilo parece mais coisa de moleque presepero, mas e se são realmente marginais perigosos? E encontram lá a diretora sozinha dentro da escola, sem estar nomeada, sem ter vínculo empregatício com o município. E aí? Acontece um incidente? Acontece um ato de violência contra essa diretora, contra esse profissional de educação? Quem vai responder por isso depois? Quem vai indenizar? Quem vai ressarcir? Como é que é isso? Então, pessoal, não adianta tentar passar pano nas loucuras e otarices do prefeito Mandiocão, que carinhosamente eu chamo de pangaré, porque não dá para defender esse tipo de palhaçada. O tema é esse, babaquice, palhaçada, idiotice. É isso, minha gente. A gente entende a exoneração de pessoas e tal, uma coisa planejada a título de economicidade, eu entendo. Agora, exonerar diretor de escola em dezembro. E o mês de janeiro... Pessoal, espera aí. Não dá para concordar com isso. Nem sendo simpatizante do Mandiocão é possível concordar com uma idiotice dessa. Bom, seguindo aqui as nossas ponderações aqui, para você que está ligado aí no nosso programa Flávio Azevedo, né? Um abraço aqui para o Adenilson Pires, né? O Adenilson diz aqui que os postos de saúde não têm fita para medir a glicose há mais de cinco meses. e aqui ele fala que é o posto de saúde da Bela Vista. A minha amiga Valéria Figueiredo passa aqui, dando boa tarde, né? Vão ser redundante e até chato, diz aqui o glorioso Raimundo Ribeiro. Esses eleitores não mudarão. Se pode esperar, são os que dizem não acreditar, estar decepcionada, etc. Espero que saiam de suas caixinhas, revejam conceitos, tem mais aqui que diz Raimundo, para escolher políticos e políticas que saírem para mudança. Se não, continuaremos na mesma, né? Então, pessoal, eu quero aqui agradecer a ampla visualização de pessoas aqui nos acompanhando, né? Mas esse tema da questão das escolas, né? Isso precisa ser pensado. Eu fico imaginando, será que não tem ninguém próximo do prefeito? Será que não tem ninguém próximo do prefeito para chamar o cara no canto e falar assim, prefeito, para com essa palhaçada de estar exonerando todo mundo, cara? E daqui a pouco você chama todo mundo de volta com a data retroativa. Não é economicidade, porque o cara é mandado embora dia 31, quando é, daqui a, passa dois meses, ele é nomeado com a data retroativa do dia seguinte que ele foi mandado embora. Então, que babaquice é essa? É o quê? Para chamar o sujeito lá no gabinete e pedir para o sujeito jurar fidelidade à Bíblia? Vamos lá, vamos lá, juramento. É, é, querido prefeito, eu prometo, aí o cara fala, eu prometo, serei um puxa-saco fiel, serei um puxa-saco fiel, eu prometo, na campanha eu estarei gritando vamos que vamos. Pessoal, peraí, pelo amor de Deus. Então, se geralmente todos que são exonerados são novamente contratados com data retroativa, para que essa palhaçada de exonerar todo mundo? Para que essa idiotice? Então, os termos não podem ser outros, que não seja... Aliás, eu gostaria até de usar outros termos aqui, mas, dado o horário, eu só posso falar babaquice, otarice, palhaçada, é uma coisa que eu posso falar. Eu gostaria de falar outros termos um pouco mais ilustrativos e apropriados para isso, mas não posso, em respeito a você que está aí acompanhando o nosso programa, que não é possível, minha gente. Pelo amor de Deus, esse negócio de exonerar todo mundo, e sobretudo nesse pacote exonerar gestores escolares, é de uma sandice, é de um grau de babaquice sem tamanho. O mês de janeiro é o mês de se planejar a volta às aulas, para a gestora escolar chamar os seus colaboradores, os profissionais ali, as pessoas, a equipe, para planejar a escola, reformar, pintar, ajeitar a sala de aula, ajeitar ali uma questão estrutural que está com problema, o bebedouro que queimou, e por aí sucessivamente. A lâmpada que não acende, vamos resolver o que é, chama ali a equipe técnica, vem o pedreiro, vem o bombeiro, vem o encanador, vem o marceneiro, vem todo mundo aqui, é o mês de janeiro para isso. Mas se a escola está fechada, os gestores estão exonerados, quem é que vai cuidar disso? Ninguém, minha gente. A volta às aulas vai ter escola embaixo de mato, escola sem pôr, banheiro sem porta, como a gente constantemente vê aí. A volta às aulas vai ser outra vez com ônibus amarelinhos, com pneu careca, farol quebrado, problemas no limpador de parabrisa, problemas na escala, horária, carros demasiadamente lotados, outros guardados, escondidos na garagem, embora também sejam prestadores de serviço. Vai ter tudo isso. Então, pessoal, pelo amor de Deus, não dá para passar pano e puxar saco diante de um cenário, de uma aberração dessa. Essa exoneração, esse monte de gente que foi exonerado em dezembro, inclusive, eu até entendo a exoneração de alguns nomes, agora, os diretores de escola serem exonerados em dezembro, diante de um mês de preparação de volta às aulas, é uma sandice, é uma cinti, é um absurdo, é a comprovação de que quem governa é uma besta quadrada, não tem outro termo. Como assim, cara? Você vai abrir um hospital e vai exonerar o médico? Olha, eu vou abrir um hospital, vai, vou, mas não tem médico, não. Ué, mas quem é que vai ficar ali? Não, só a menina que vai no chão. Não tem médico no hospital? Não, não, só a menina que vai no chão. Gente, pelo amor de Deus. Então, tem coisas que se aproximam da loucura e é o que a gente está vendo aí acontecendo em nossa prefeitura e o bonito. Não é possível, cara. E aí, minha gente, diante desse cenário que eu coloquei aqui, eu preciso, agora sim, eu falei da questão dos vereadores e aí eu gostaria de fazer aqui uma ponderação. É, eu fico impressionado, é com o silêncio dos nossos vereadores diante desse cenário. Detalhe, pelo menos uma notinha no Facebook, é com profundo desapreço e espanto que vejo na condição de parlamentar do município. Escreve lá, bota a notinha lá no Facebook, é com um profundo desagrado. Estamos estupefatos com a atitude do prefeito de exonerar todo mundo, a começar dos diretores de escola, faltando aí tantos dias para começar as aulas. Alô, vereador, tem que se pronunciar, meu amigo. Eu sei que o prefeito é uma besta quadrada, um pangaré, não escuta ninguém, mas tem que se pronunciar, tem que colocar lá, usa a rede social. Beleza, janeiro, tem recesso, fomos na praia, a gente dá um passeio, viaja, legal, todo mundo tem direito a isso. Um vai para Las Vegas, outro vai para Búzio, outro vai para Imbaú, outro vai para Cajueiro, outro vai para o Parque Andréia, Buqueirão, Rio Seco, Mata, Niterói, o cara vai para onde tem condição, mas não pode deixar de colocar lá uma notinha. Em virtude das, no meu começo das exonerações que o prefeito fez, BPP, papapá, trazendo problemas para a máquina pública municipal, na condição de vereador desse município, deixo aqui minha indignação e quero dizer aos eleitores que estamos fiscalizando para saber que babaquice é essa e tal. É isso, senhores. é isso, é uma prestação de contas ao cidadão que foi às urnas votar, pelo menos isso. E nós não vimos nada, 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 nenhuma colocação. Eu quero dizer para os senhores que eu tenho amizade, me dou bem com todos os vereadores do município, mas é preciso fazer isso. ser o município do cara. Pede para a mulher escrever, pede para a prima escrever, tem lá. Alguém na assessoria, pede para a pessoa, conversa lá. Isso precisa ser comentado, minha gente. O prefeito precisa entender que existe um conjunto de pessoas que estão insatisfeitas com as maluquices dele, que não dá para continuar desse jeito. Bom, então, minha gente, eu quero aqui mandar um abraço para o glorioso William Fartella, que está aqui também acompanhando o nosso programa. Flávio, será que ele também exonerou sua parentela? Foi todo mundo, William? Foi todo mundo. Foi a parentela, foi quem não é parente, foi todo mundo. No dia 31 de dezembro de 2019, na virada do ano, e até dois, três, quatro, cinco dias depois, nós só tínhamos como autoridades constituídas no município o prefeito, a vice-prefeita e os dez vereadores que são cargos eletivos. O restante, ele passou a tesoura em todo mundo. Foi parente, foi filho, foi sobrinho, foi prima, foi todo mundo. Exonerou todo mundo. E não voltaram todos ainda não. Voltaram secretarias, né? Voltaram secretarias, algumas secretarias com novos titulares, né? E muita gente não voltou ainda. Inclusive, os diretores de escola, que deveriam estar nas unidades escolares, trabalhando, preparando, cuidando, né? Das suas escolas, das voltas-aulas, tratando ali da questão estrutural das unidades escolares. Muitas delas, aproveitar que meu amigo Raimundo está aí, nos acompanhando, uma dessas unidades escolares que estão aí, é, 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 extremamente, é, é, desestruturada para atender a criançada. E é lá do Parque André, onde mora meu amigo Raimundo, lá o colégio Kingstumota, né? A situação lá é sinistra. Quando chove, chove dentro da sala de aula, porque é uma boteira desgraçada. Quando faz sol, é um calor rotinhoso que quase derrete as crianças. E, e aí? E aí? Esse é o período que o diretor ia tentar amenizar esses problemas ali, no telhado, na pistão ali, acerta um banheiro e tal. Mas o cara está exonerado, como é que ele vai entrar na escola? E se acontecer um acidente lá, durante a obra lá, durante acontecer um problema? Estoura um bujão de gás? O cara mete o dedo na tomada, toma um choque? E aí? Quem responde por isso, se ele está exonerado? É isso, minha gente, que é preciso ser pensado. Não é possível, né? Então, os meus amigos vereadores, eu gostaria de vê-los com essa mesma preocupação. Eu entendo perfeitamente que o prefeito é uma besta quadrada que não ouve ninguém. Mas você não tem que guiar o seu trabalho por conta da besta quadrada do prefeito. Você tem uma população que está aguardando uma série de ações e comportamentos daqueles que estão investidos de poder, que foram eleitos para ser representantes da população. Não é isso? Bom, pessoal, eu quero aqui mandar um abraço também para o meu amigo Roberto Barbosa, grande Roberto Barbosa. Abraço, meu irmão, para você, para a esposa, para a galera aí que está acompanhando a gente. Eu preciso, meus amigos, ir em mais um intervalinho comercial, né? Quero aqui aproveitar a oportunidade para agradecer os amigos que estão acompanhando o programa Flávio Azevedo. São agora 16 horas aqui na Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense e a gente vai voltar já já com o nosso programa Flávio Azevedo. Um beijo no seu coração, né? Papai do céu abençoe muito aí os amigos que estão ligados no programa Flávio Azevedo e a gente volta já já aqui com o nosso programa e aí nós vamos falar de coleta de lixo, a questão de entulho, né? Esse negócio todo e vamos falar também da iluminação pública, que é outra malcriação com a população. Pagamos todo mês essa porcaria de iluminação pública, a taxa de iluminação pública e em muitos lugares o serviço não está sendo prestado há meses, né? Um absurdo total esse tipo de situação. Mas vamos lá, intervalinho comercial e a gente volta já com o nosso programa Flávio Azevedo. Vamos em frente, minha gente. Conceito em beleza e saúde, confiança dos clientes e compromisso de usar apenas produtos originais. Essas são algumas das características que fazem a farmácia de manipulação natural da terra liderar o setor na região. Para sua facilidade, você pode fazer o seu pedido por WhatsApp, DDD 21 e o telefone 979909353. Fotografe a receita, envie pelo WhatsApp e receba seu medicamento em domicílio e em toda a região, em todo o Brasil. Em Rio Bonito, a natural da terra está localizada na Avenida Castelo Branco, número 66, loja 103, no Comercial Center Rio Bonito, em frente ao Banco Itaú. Telefone 2734-2883. Já em Itaboraí, a natural da terra está localizada na Rua Fidelis Alves, número 44, ao lado da Caixa Econômica Federal. Telefone 2635-3190. Nossa, que pesadelo. Dormindo no volante. Não é pesadelo, não. Você morreu, mano. Peraí, eu tenho frete para entregar, meus filhos para criar. Fala isso para elas. Você pegou no acostamento. Mãe, respeite os limites de velocidade. Viva o trânsito com educação e respeito. Uma campanha do TETRAN e Governo do Estado. Cravado na Serra do Sambê, em seis alqueiras de Mata Atlântica Preservada, no Instituto Flor do Amanhecer, oferece atividades de recuperação e regenerativa. Spa terapêutico, psicoterapia, ionização, fisioterapia, bioressonância, banhos terapêuticos, cromoterapia, massagem terapêutica, drenagem linfática, diagnóstico pela íris, terapias da Iorveda, auriculoterapia, medicina chinesa, homeopatia, meditação, quirliangrafia, cursos de Enneagrama, constelação familiar e autoscopia. Tudo isso e muito mais você encontra no Instituto Flor do Amanhecer. Natureza exuberante, cachoeira, água potável, produtos orgânicos e livres e agrotóxicos, chalés, área de camping, o Instituto Flor do Amanhecer também tem pra você. Localizado na Rua Nilda Rangel de Carvalho, número 700 na Bela Vista, em Rio Bonito, o local é excelente para receber grupos, igrejas e empresas. Agende uma visita pelo telefone 3634-7766. Instituto Flor do Amanhecer. A campanha Janeiro Branco foi criada para alertar sobre a importância da promoção da saúde mental e das ações de combate às doenças emocionais, como depressão, ansiedade e síndrome do pânico. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a sociedade brasileira é a recordista latino-americana em casos de depressão e a campeã mundial em relação à ansiedade. Fatores genéticos ou algumas situações de vida, como desemprego e perda de entes queridos, podem desencadear sofrimento psíquico. A campanha Janeiro Branco alerta que ainda existe preconceito em torno das doenças psiquiátricas, que muitas vezes são consideradas fruto da imaginação do paciente ou confundidas com sinais de fraqueza, preguiça ou incompetência. Por esses motivos, os transtornos mentais deixam de receber o tratamento adequado. Com o slogan Quem cuida da mente, cuida da vida, as ações da campanha também são voltadas para a conscientização sobre a importância do tratamento e do apoio de familiares e outras pessoas que fazem parte do convívio social do doente, como professores e colegas de trabalho. Os psiquiatras e psicólogos são os principais profissionais para cuidar da saúde mental. Os Centros de Atenção Psicossocial, CAPS, oferecem atendimento gratuito. Janeiro Branco, Mês da Saúde Mental. Conforto, confiança, qualidade e atendimento diferenciado é o que você precisa e encontra na Clínica Viver Média. Profissionais especializados, dentistas, alergista, imunologista, angiologista, cardiologista, clínica médica, nutricionista, dermatologista, pediatra, neurologista, psiquiatra, oncologista, ortopedista, otorrinolaringologista, psicanálise, psicologia, psiquiatra e muito mais. Equipamentos de ponta. Viver Média é viver com saúde e a certeza de preços muito especiais para pacientes particulares e associados ao plano assistencial viva. Agende um horário 2734-0613 e 2734-0861. A Viver Média está localizada na Rua João Carmo, 206, no centro de Rio Bonito, em frente ao Hospital da Civargas. Expediente de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas. Conheça e visite a clínica Viver Média. Meu nome é Rafael e meu pai foi morto na porta de casa. Fui condenado a viver com a dor de ver o assassino andando pelas ruas. Quando a lei não é rigorosa, quem é punida é a vítima. É por isso que o governo federal está propondo medidas que garantam que o criminoso cumpra sua pena logo após a condenação no tribunal do júri. É hora de ter um sistema mais ágil para combater os crimes violentos, o crime organizado e a corrupção. Pacote anticrime. A lei tem que estar acima da importância. Venha para o Terefrutas você também. Legumes, hortaliças e frutas sempre fresquinhas e da melhor procedência. Laticínios, mercearia e muito mais. Terefrutas de Rio Bonito. Preço com qualidade. Corre para cá. Terefrutas de Rio Bonito. Rua 15 de novembro, 226 a 228 no centro da cidade. Beleza, minha gente? Programa Flávio Zévedo, Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense. Grande abraço aí para você, meu amigo, que está ligado na nossa programação. Papai do Céu, abençoe muito você. Valeu aí pela sua companhia. Rapaziada, muita gente mandando aí mensagem aqui para o nosso programa de hoje. Muita gente mandando aí seu alô. Eu quero aproveitar para mandar aqui um abraço, um alô também para minha amiga Dona Cirlei lá em Boqueirão. Alô, Dona Cirlei. Beijo no coração. Tudo de bom aí para a Dona Cirlei. Ah, o meu amigo Manuel Rangel fala que Dona Cirlei é o bocó de ouro do Boqueirão, né? Eu concordo. Abraço aí para a Dona Cirlei. Sempre nos prestigiando. Dona Cirlei, um beijo para você, para toda a sua família, filhos, netos, genros, a rapaziada toda aí, a Nora, toda a moçada aí da família. Sintam-se abraçados aí pela Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense e também aqui pelo programa Flávio Azevedo, né? Grande abraço aí para a Dona Cirlei. Minha gente, esse Adriano Luz Preitas é uma comédia, né, cara? Agora eu descobri que meu amigo Adriano é desenhista e ele faz a foto de uns cavalos, né, e tal, bonito, né? E eu sempre mexo com ele dizendo que ele está fazendo uma foto do pangaré. Abraço aí para o meu amigo Adriano. Pessoal, deixa eu mandar aqui um alô também para aqueles que estão hoje completando mais um ano de vida. por exemplo, deixa eu mandar aqui um alô para a Janaína Figueiredo, abraço aí para ela. Engraçado que ontem, 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 foi o aniversário da Isabela, né, que é a irmã da Janaína e hoje dela faz aniversário próximo, as duas irmãs. Abraço aí para a Janaína, parabéns. A Jennifer Viana completando hoje mais um ano de vida também, se não me engano é a esposa do meu amigo Anderson, né? Pouca gente sabe que o nome dele é Anderson, né? Porque, na verdade, conhecemos o glorioso Anderson como Guilin, né? Lá da Céu de Sander, filho do saudoso Renato Viana, né? E Jennifer, acho que a esposa dele eu estava olhando aqui no Facebook. O glorioso Rodrigo Luiz Lopes também completa hoje mais um ano de vida. O meu amigo Flávio Marins, Grande Flávio Marins, né? Flávio foi meu colega de turma lá nos anos 90 quando fizemos o curso técnico de enfermagem. Flávio Marins hoje é enfermeiro e trabalha num helicóptero de resgate aí no Rio de Janeiro, né? Abraço pro Flávio. O Peter Mendes Rodrigues completando hoje mais um ano de vida também. Um abraço aí pro Peter, né? A Thaís Mota, grande cantora que eu conheci através da Sheila Sá. Tem uma voz maravilhosa a Thaís Mota. O Guilherme Cardoso também completa hoje mais um ano de vida. A minha amiga Elisinete Cardoso, que é a esposa lá do meu amigo Marcelo da padaria Guimesh, né? Um abraço a Elisinete. O glorioso André Pernalonga chamada. O André chutou comigo lá nos anos 90, 80, aliás, anos 80, né? Fui colega de turma do glorioso André Pernalonga. Parabéns aí pra ele, muitos anos de vida. O Jefferson Keller, companheiro de velha data e também de colégio municipal, aí da mesma geração que eu, o Vinícius Lessa, abraço pra ele. A Juliana Matos, foi professora da minha filha lá no colégio municipal, abraço aí pra Juliana. O glorioso Ezequiel Peclar, que é da família Peclar, da Serra do Sambê, né? Abraço aí pro Ezequiel, que nós carinhosamente chamamos de Zeque e trabalha lá na Eloi Contabilidade, que é uma empresa parceira aqui do programa Plaga Zevelo. Abraço aí pro Zeque. a minha amiga Gercileg Marans, parabéns pra ela. E também está aniversariando hoje, pessoal, o glorioso Gibran Elias Mansur, que é o comandante da GEM Imóveis, que é a empresa parceira aqui também do programa Flávio Azevedo. Abraço aí pro glorioso Gibran, né? E sempre comandando lá a GEM Imóveis, lá na Rua da Conceição, uma das imobiliárias de referência aí na nossa cidade. Parabéns aí pro glorioso Gibran. A minha amiga Marli Frederich passa por aqui dizendo que estamos em Cabo Frio assistindo seu programa. Olha aí o programa Flávio Azevedo Rompendo Fronteiras, né? Ontem minha amiga Elza Santos estava lá em Cabo Frio ligada no nosso programa e hoje a minha amiga Marli acompanhando nosso programa lá de Cabo Frio também, né? Tem uma pessoa lá de Cabo Frio, eu esqueci o nome dela agora, eu não lembro se é Regina, acho que é Dona Regina. Ela é lá de Cabo Frio, ela segue as mídias sociais do Flávio Azevedo, segue meu programa, eu disse quando ela me manda um e-mail, você tinha que vir cá pra Cabo Frio pra fazer a reportagem aqui, pra cobrar desses políticos, picareta que a gente tem aqui, vê se um dia você vem aqui, acho que é Dona Regina o nome dela, moradora de Cabo Frio, ela tá querendo me levar lá pra Cabo Frio. Eu acho que os políticos pangaré de Rio Bonito iam ficar muito felizes, né? E quem ia começar a ficar preocupado ia ser o pangaré lá de... os pangaré lá de Cabo Frio. Minha gente, seguindo em frente aqui com o programa Flávio Azevedo, Rádio Jornal 1340 AM, Leste Fluminense, eu quero aqui aproveitar a oportunidade, você que está aí acompanhando o nosso programa, atento aí a nossa programação, agradecer o carinho dos amigos que sempre nos prestigiam, né? E antes de eu falar aqui da questão da política lá no Hospital da Civargas, e da questão dos entulhos, eu quero trazer pra você aqui um recadinho, que eu... eu tenho um quadro, pessoal, que eu chamo de Papo da Madrugada, eu durmo muito tarde, e eu criei esse quadro Papo da Madrugada pra falar de alguns assuntos, de algumas ideias, ou comentar alguma notícia relevante do dia, e ontem, no Papo da Madrugada, eu falei sobre o prefeito lá de Colatina, que tem sido aclamado em prosa e versos, pelas pessoas, eu vi ontem lá no Facebook, alguns comentários, muita gente no Facebook ontem comentando o seguinte, nós de Rio Bonito estamos à procura de candidato a prefeito e vereador que tem o perfil do prefeito de Colatina, eu não pude deixar de fazer a brincadeira de volta, né? Dizendo o seguinte, que será que em Rio Bonito nós temos eleitores com o perfil do eleitorado de Colatina que escolheu o senhor Sérgio Meneghelli para ser prefeito da cidade, né? Será que nós temos... Desculpa, galera, mas eu não pude deixar de fazer essa provocação, né? Acho que quem deveria fazer essa pergunta é o político de mandato. O senhor Mandiogão, os nossos vereadores aí, secretários, deveriam fazer essa provocação, fazer a galera pensar. Mas como esse povo tem medo de rede social, tem medo de trocar, tem medo da troca, É uma troca, minha gente, um debate, as questões que são postadas em redes sociais, é uma troca. O sujeito fala alguma coisa, você rebate, fala também, rebate, outro rebate, mas é assim que surge o crescimento. E, embora muita gente torça o nariz quando eu falo isso, é por isso que eu acho que se existe um político moderno na atualidade, o nome dele é Jair Bolsonaro. O presidente Bolsonaro, ele não deixa de fazer a live dele toda quinta-feira. Você pode não gostar do Bolsonaro, não concordar com o governo dele, não ter votado nele, mas o sujeito sabe usar a rede social, você pode discordar do que ele fala, das bobagens que ele publica, beleza, sem nenhum problema. Mas lá está o Bolsonaro falando aquilo que ele acha que é a verdade dele. E prefeitos e vereadores das nossas cidades, não estou falando só de Rio Bonito, não, da região como um todo, precisavam implementar esse tipo de ação. Ah, não, mas se eu fizer uma live, o cidadão vai entrar nos comentários e vai xingar a minha mãe. Qual o problema? E qual o problema? Deixe o sujeito xingar a sua mãe, vê lá, procura saber por que ele está xingando a sua mãe. Então, minha gente, existe uma dificuldade do político, de maneira geral, usar as redes sociais. E o Bolsonaro, com toda a bronquice dele, com toda a grossura dele, o Bolsonaro, naquele jeitão branco dele, o cara usa a rede social, pode falar lá, pode ser uma bobageada o que ele fala, mas ele usa a rede social, está lá, apanha, bate também e tal. Beleza, minha gente, é isso. Alô, meus amigos políticos de Rio Bonito, e você que é pré-candidato? Você, meu amigo, que é pré-candidato a qualquer coisa, prefeito, vereador, síndico do prédio, seja lá o que for, não esqueça de usar as redes sociais. O Facebook não é só para você ficar olhando a foto da vizinha de biquíni. Tem uma rapaziada aí que acha que a rede social é para ficar stalkeando a foto da vizinha na piscina de biquíni. Minha gente, a rede social também é para isso. Aliás, ela foi inventada para isso. Mas você pode utilizar ela para coisas mais nobres, que não seja fuchicar a foto do marido alheio, da esposa do seu amigo, etc, etc, etc. É possível fazermos na rede social, seja no Facebook, seja no Instagram, seja no WhatsApp, você pode ter uma série de mecanismos e de trabalhos na rede social no sentido de conscientizar. As pessoas poderão discordar de você, falar o contrário, dizer que não concordam, que não gostam daquilo que você está colocando ali. Não tem problema. Porque é dos debates, é da discussão, é da troca de ideias, às vezes até algumas mais rígidas, às vezes uma troca de ideias mais ríspidas, que nascem novas ideias. A cultura brasileira, graças a Deus, é uma cultura viva. Por quê? Porque as pessoas estão vivas, debatendo, pensando, muda, inventa, cria novos mecanismos, nova forma de olhar as coisas, e aí nós vamos evoluindo. Agora, se você foge do debate, igual a maior parte dos políticos fazem em nossa cidade, eu vejo aí, alguns vereadores usando muito raramente as redes sociais, uns dois ou três, a prefeitura que tem a rede dela, mas o prefeito, nada. Só tem o WhatsApp para ele ficar recebendo os prints que os puxa-sacos mandam para ele para saber o que nós estamos postando. E os nossos pré-candidatos à vereadora, prefeito, por conta das eleições de 2020, poderiam usar de maneira mais nobre também as redes sociais para conhecermos as ideias, os projetos, os pensamentos. Não, Flávio, mas eu não uso, não, porque eu não estou muito calçado no que eu vou dizer. Meu irmão, eu não quero saber do seu calçado, eu quero saber da sua ideia. E a sua ideia não precisa de calça, nem de calçado. Você não é retardado, você pensa em alguma coisa. E aí nós temos uma série de assuntos que precisam ser tratados, pensados, você pode discordar da forma de um pensar. Já aconteceu, minha gente, de alguém fazer um comentário discordando do que eu escrevi, eu analisei, parei, pensei, refleti, falei, pô, cara, esse cara tem razão. Eu acho que o caminho pode ser por essa vereda aqui, acho que é possível. Então, é por isso também que a nossa sociedade é estagnada, sobretudo em Rio Bonito, que as pessoas são milindrosas, são frouxas, são vaselinas. E a gente precisa expor as ideias, minha gente. Gostamos muito de falar dos outros, reclamar, criticar, ponderar, mas não nos expomos para sabermos, para as pessoas saberem o que nós estamos dialogando e pensando. E a rede social, é uma grande ferramenta para conhecermos as ideias, sobretudo, pré-candidatos a vereador e prefeito, seja de Rio Bonito, Tanguá, Niterói, Araruama, Sacoarema, Silva Jardim, seja de onde for. Precisam e devem usar a rede social para conhecermos as suas ideias e propostas. você, meu amigo pré-candidato, o que você pensa sobre o Iprevivo, Instituto de Previdência, que está nessa confusão aí, devendo o aposentado? Então, e aí, cara? Qual a sua opinião sobre o plano de cargos e salários para o servidor municipal? Qual a sua opinião sobre os pleitos da categoria da educação? Um terço de férias e tal, o aumento que tem que ser dado, a luta daqui, a luta dali e tal. Qual é a sua ideia sobre isso? Qual a sua ideia sobre o hospital da Civargas, o funcionamento dele e a relação entre prefeitura e o hospital que é sempre tumultuada? E aí? Qual é o seu pensamento sobre isso? Minha gente, vamos sair da toca. Pelo amor de Deus. Bom, vamos lá, vamos em frente. Programa Flávia Zé Vê do Rádio Jornal 1340M Leste Fluminense. Um beijo no coração e dos amigos que estão ligados na nossa programação. E eu não posso deixar de colocar para você aqui, sobretudo, meus amigos que estão aí antenados no radinho, né? É, a galera que está antenada no radinho, ouvindo aí o programa Flávia Zé Vê pelo radinho, principalmente para você é o material que eu vou postar agora onde eu falei sobre a questão do Sérgio Meneghelli, né? É, vamos lá, minha gente, ele está disponível nas minhas redes, mas o pessoal que está ouvindo a gente em casa somente pelo radinho que não tem mídia social, não tem Facebook, não teve acesso a esse conteúdo do quadro Papo da Madrugada que eu criei nas nossas redes sociais, né? Vamos lá acompanhar essa reflexão que eu fiz sobre essa questão do eleitorado, a postura das pessoas, né? Vamos acompanhar aí, minha gente, vamos em frente. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos, mais um Papo da Madrugada, estamos na madrugada de 22 de janeiro de 2020, é, um beijo grande, um abraço e muito obrigado pelo carinho, você que me acompanha no Instagram, no Facebook, no YouTube, deixa like no canal, curtida na página, siga aí as nossas redes sociais que você desejar, curta, compartilhe, ou deixe o seu dislike, que também é importante porque gera acesso e informação de pessoas acompanhando ali o trabalho do jornalista. Nesse nosso Papo da Madrugada de 22 de janeiro, eu escolhi como título para a nossa conversa o prefeito de Colatina e os eleitores de Colatina. Minha gente, Colatina, tem estado no centro das conversas sobre política por conta do Sérgio Meneghele, prefeito daquele município. E aqui eu abro um parênteses para destacar para você que é fã do Sérgio Meneghele, que ele é do PMDB, agora MDB. O MDB do Michel Temer, o MDB do Sérgio Cabral, o MDB do Pezão, o MDB do Renan Calheiros, o MDB do Romero Juca, o MDB do Gedel Vieira Lima, tantos nomes que nós vemos ser presos. O Sérgio Meneghele, que tem sido um ícone no coração dos brasileiros, é do MDB e ele não deixa, não se deixa levar pela corrupção, pelos atos condenáveis por ser do PMDB. Isso prova que o fato de você ser do PMDB ou do MDB não significa que você tem que ser ladrão. Não é o partido que estraga as pessoas, seja PT, PP, MDB, PSOL, PCO, PSTU, não interessa, o PRONA, o PL, o PDT, o PSDB, minha gente, partido não faz ninguém ser ladrão. O que faz o sujeito ser ladrão é a ocasião. O sujeito já tinha a semente do mal guardado dentro dele, pintou a oportunidade, ele fez. e o Sérgio Menegheli vem comprovar isso, que faz um trabalho elogiável em todo o Brasil, na Incolatina, e é do MDB, do Michel Temer, do Renan, de tantos políticos aí picaretas. Bom, e aqui eu fecho parênteses aqui para destacar que nesse 21, nessa terça-feira, 21 de janeiro, algumas postagens de moradores de Rio Bonito apontando a eficiência do prefeito de Colatina, Sérgio Menegheli, chamaram minha atenção. E uma frase emblemática mexeu comigo que diz assim, nós de Rio Bonito procuramos candidatos a prefeito e vereador que tenham o perfil do prefeito de Colatina. Amigos, eu peço mil desculpas, mas diante do silêncio dos políticos tradicionais, a nossa cidade tem um prefeito, uma vice, dez vereadores e vários políticos que transitam no nosso município. E aí eu quero aproveitar a oportunidade e dizer que diante do silêncio desses tradicionais políticos, eu fui obrigado a responder esse enigma fazendo uma pergunta e uma provocação. Escrevi assim, em Rio Bonito procuram pré-candidatos a prefeito e vereador com o perfil do prefeito de Colatina no Espírito Santo. Será que em Rio Bonito temos eleitores com o perfil do eleitorado de Colatina? Sim, senhor. A minha provocação objetiva ressaltar que nós seguimos com o feio hábito de culpar somente os políticos pelos complexos problemas do Brasil. Nos comportamos como se a sociedade brasileira fosse inocente diante de questões estruturais que acontecem há séculos em nosso país. Em determinado momento eu também vi moradores de Tanguá nossa cidade vizinha aqui comparando o prefeito de Colatina com o prefeito deles lá. Amigos, eu lamento informar tão claramente sem fazer rodeios e aqui eu peço desculpa porque peço desculpas porque dizem que falar muito claramente machuca então às vezes é importante falar por parábolas mas eu não aguento eu falo muito claramente sem rodeios minha gente desculpa mas o político não é um alienígena não é um ser de outro planeta igual o ET que é aquele filme que eu assistia quando eu era adolescente lá do Jorge Lucas não é o político também não é um ser das profundezas do mar que brotou na superfície espalhando corrupção desonestidade ambição e o caos o político é um de nós minha gente é um brasileiro aliás o político é alguém que leva para o cargo eletivo os usos e costumes da vida comum ele vai desempenhar suas funções à luz dos valores apreendidos ao longo da existência é uma pessoa que tem experimentações vitórias derrotas como todo brasileiro todavia como é característica do ser humano nós transferimos a responsabilidade que é nossa para os políticos há quem diga ser essa prática uma válvula de escape para acalmar a nossa consciência diante do mal que praticamos ao longo da vida aliás não fazemos sequer um meia culpa e quem pensa assim é olhado de soslaio pela maioria e aqui eu acrescento minha gente que no período eleitoral e aqui eu chamo a sua atenção no período eleitoral os candidatos gastam milhares de reais para que? você já parou se perguntou com o que um candidato a vereador gasta 300 mil somente no dia da eleição com o que um prefeito gasta um milhão ou um milhão e meio de reais numa cidade do porte de Rio Bonito que tem aí 58 mil habitantes e 45 mil eleitores você já pensou nisso? minha gente a resposta é simples dolorida a gente não quer aceitar mas essas cifras compram o meu o seu o nosso voto e não precisa ser dinheiro no bolso não por vezes essa compra ela é indireta e esse é um outro ponto que merece uma reflexão em outro momento minha gente eu não sei se você sabe mas muito pouco das verbas públicas surrupiadas no Brasil terminam no bolso do político geralmente a maior parte dessa grana oferida de maneira ilegal e criminosa ajuda a resolver problemas apazigua situações e até carinho esse dinheiro pode fazer mas isso é critério do freguês e aí minha gente eu costumo chamar atenção para material de construção cesta básica aquele combustível que você troca com o candidato para você poder colocar o adesivo dele atrás na traseira do seu carro você coloca o adesivo do candidato na traseira do seu carro e ele te dá um vale para você poder abastecer gratuitamente em determinado posto gratuitamente não alguém está pagando o político está pagando com o dinheiro que vem da sacanagem e meu amigo essa grana vem ela vem ela foi surrupiada da merenda da saúde da segurança pública do esporte do lazer o teatro municipal que não tem na sua cidade por vezes ele virou grana no bolso de alguém o estádio municipal o emprego o remédio a estrutura que por vezes não tem no seu bairro o posto de saúde que você sente falta e não tem a creche que você sente falta e não tem por vezes ela virou propina no bolso de alguém para na época da eleição o sujeito bater na sua porta com aquela cara de pidão aparentando mostrando aparência de piedade mas negando a eficácia dela como diz o filósofo São Paulo o Paulo de Tarso e nós caímos igual um patinho e aí surge esse círculo vicioso minha gente naqueles 45 dias de campanha o político ele é extorquido ele é exprimido e aí depois é o cidadão que exprime o político que passa quatro anos sendo exprimido extorquido violentado por políticas ruins e aí minha gente será que nós temos por aqui por Rio Bonito eleitorado igual de Colatina para termos um prefeito igual de Colatina fica a pergunta e a provocação para você beleza minha gente então tá aí eu não podia deixar de colocar aqui esse conteúdo do nosso papo da madrugada né desse 22 de janeiro para você que está aí ligado no nosso programa sobretudo meus amigos que acompanham o programa Flávio Azevedo somente pelo Radinha né a galera que está no Facebook está no Instagram já deve ter lido né acompanhado está com bastante visualizações quero agradecer o carinho aí da rapaziada nos prestigia já passou de no Facebook aqui na minha fanpage já passou de mil visualizações eu estava olhando e é isso então eleitores querendo políticos com o perfil do prefeito de Colatina mas será que nós temos eleitores com o perfil do eleitorado lá de Colatina como é que é isso é o trabalho que o Sérgio Meneghelli lá eu fico assim me perguntando será que ele comprou voto distribuiu boquinha fez aquela jogada que sempre fazem né da cesta básica do tijolo da areola da dentadura então será que o cara fez isso para conseguir trabalhar da maneira como ele tem feito lá será que é nessa linha aí a conduta dele né e por vezes isso acontece não é porque o político quer fazer não é porque o eleitorado exige né não vale a pena a gente pensar nisso né e antes de eu passar aqui para o próximo assunto eu gostaria só de destacar aqui para você que está ligado no programa Flávio Azevedo né a fala do Saulo de Tarso acho que vale a pena a gente refletir eu acho que vale a pena a gente refletir aí na na fala do do glorioso Saulo de Tarso né minha gente na verdade é um texto que está escrito lá na na carta que que Saulo de Tarso que o apóstolo Paulo mandou para para Timóteo né então está lá na segunda carta de Timóteo no capítulo 3 de 1 a 9 e aí ele diz assim sabei porém isto que nos últimos dias sobreviverão tempos trabalhosos porque haverá homens amantes de si mesmos avarentos presunçosos soberbos blasfemos desobedientes desobedientes a pais e mães ingratos profanos sem afeto natural irreconciliáveis caluniadores incontinentes cruéis sem amor para com os bons traidores obstinados orgulhosos mais amigos dos deleites dos prazeres do que amigos de Deus tendo aparência de piedade mas negando a eficácia dela né e aí minha gente eu queria chamar sua atenção só para a gente fechar essa parte aqui essa frase do Paulo tendo aparência de piedade mas negando a eficácia dela eu fico perguntando para você que está me acompanhando quantas pessoas com aparência de piedade você já encontrou e o que é aparência de piedade é aquele sujeito que quando você olha para ele você fala assim mas fulano é tão bonzinho mas fulano é tão gente boa ela é tão boazinha mas fulano tem um coração tão grande ele é tão humano e parece ser uma pessoa tão ele não pode ter feito isso eu não acredito que esse cara roubou a prefeitura não, eu não acredito que essa pessoa meteu a mão no dinheiro da merenda porque ele é tão bonzinho então minha gente é para isso que Paulo chama atenção as pessoas que tem aparência de piedade mas negam a eficácia dela é lobo em pele de cordeiro e sobretudo nas eleições nós temos um monte desses que apresentam aparência de piedade mas negam a eficácia dela porque aquela aparência de piedade é uma estratégia é um estratagema é uma malandragem para enganar você e aí você às vezes que tem um coração bom de verdade acredita que aquele grande picareta acredita que aquela grande picareta seja realmente tão bonzinho e bota lá naquele cargo e aí que acontece um monte de cagada então minha gente muito cuidado com essas pessoas que tem aparência de piedade porque geralmente necam a eficácia dessa piedade vamos lá vamos em frente programa Flávia Azevedo Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense beijo no seu coração muito obrigado pelo carinho da audiência dos amigos que estão sempre nos prestigiando deixa eu mandar aqui um alô para o meu amigo Leandro lá da Telefrutas Rio Bonito meu amigo Leandro Ferreira que hoje eu estava lá batendo um papo com ele durante as compras o Leandro me mandou aqui uma série de elementos importantes aqui para noticiar para você se liga aí pessoal aqui nas promoções lá da Telefrutas Rio Bonito o oipim R$ 1,99 o quilo R$ 1,99 o quilo o oipim tem também o alface crespo R$ 0,90 a unidade nós temos aqui também depois do cadê o alface aqui opa aqui vamos lá tem aqui o alface a maçã argentina R$ 5,99 o quilo temos aqui a couve R$ 0,90 o molho a batata escovada R$ 1,79 a abóbora de corte R$ 1,95 o quilo cebola nacional R$ 1,95 o mamão Bahia R$ 2,99 a rúcula R$ 0,99 ovo branco R$ 7,95 o coco seco R$ 3,95 a banana d'água R$ 1,99 o quilo e a melancia também R$ 1,99 e o glorioso Leandro me mandou aqui ainda uma frase para dividir com os amigos nem todos os dias são fáceis mas entregá-los todas as manhãs a Deus me faz ter a certeza de que ele está no controle de tudo bom dia um cumprimento da família Tere Frutas diz aqui tem ainda aqui minha gente ele mandou para a gente que é a boa e velha pitaya nunca comi essa parada não gente tem uma galera que diz que é bom tá aí Tere Frutas Rio Bonito referência em bons produtos e bom preço na nossa cidade pessoal eu quero aqui destacar para você a questão do Hospital da Civargas de Rio Bonito alô rapaziada do Hospital da Civargas de Rio Bonito 4 horas 40 minutinhos aqui na Rádio Jornal 1340 e eu recebi aqui hoje algumas informações sobre o pau com formiga que está acontecendo lá no hospital parece que a fiscalização da Prefeitura teve por lá querendo embargar uma obra que o glorioso Caqui está fazendo lá Caqui é o presidente do hospital José de Aguiar Borges aquilo deu confusão Caqui falou que lá no hospital quem manda é ele e tchau imensa não tem fiscal não tem nada e tocou o barco e parece que existe a possibilidade do hospital que já não vai bem das pernas financeiramente de repente receber uma multa da Prefeitura e tal minha gente o clima eleitoral interno da Civargas está grande por lá o hospital da Civargas todo ano tem eleição minha gente no mês de março se não me engano o segundo domingo de março é a eleição do hospital da Civargas então falta menos de um mês a movimentação já é grande parece que nós temos alguns nomes para rivalizar com o Caqui que eu soube hoje inclusive aliás fica aqui um recado para o meu amigo Caqui alô Caqui hoje alguém me ligou me dando a notícia de que o Caqui tirou a insalubridade do pessoal que trabalha no hospital Caqui eu acho que você tem alguns profissionais de enfermagem muita gente boa eu falo da enfermagem que é a minha área eu se estivesse trabalhando no hospital com você aí tu tirasse a minha insalubridade eu lhe dar uma bifa porque insalubridade é direito que você tem adquirido e não é possível mexer na insalubridade se você transita em qualquer atividade dentro do hospital se você está dentro do hospital dentro das enfermarias se você transita dentro do hospital você obrigatoriamente tem que receber insalubridade que no meu tempo de profissional de saúde consistia se não me engano 20% eu não lembro se é do salário base ou do salário mínimo a insalubridade é uma série de profissionais que tem direito quem está no clima do hospital quem trabalha em ambiente confinado como CPI centro cirúrgico que não pode sair por conta de contaminação esse negócio todo toda essa galera tem direito à insalubridade por conta da periculosidade do espaço que você está quem trabalha com raio-x também tem a mesma questão por conta dos riscos de se trabalhar com a técnica de raio-x por conta da radiação então desculpa rapaziada do hospital vocês meus amigos a galera da enfermagem precisa apertar o caqui contra a parede em relação a esse negócio enquanto o cara no corredor pega ele pelo colarinho e pergunta porque tirou insalubridade porque é um direito se ele te demitir pelo menos um empurrão fica dado no presidente é o caqui brincadeira então eu soube que uma adequação foi feita para que determinados funcionários do setor administrativo não passem pelas instalações contaminadas do hospital para não precisar pagar para não precisar pagar a esse profissional que é do setor administrativo faturamento tesouraria esse pessoal vai ter um trajeto por fora da área de internação legal então realmente se você resolve esse problema não é necessário a insalubridade mas os funcionários que trabalham dentro do hospital sobretudo em ambientes confinados tem que ter insalubridade como é que tu mexe com isso você está maluco pelo amor de Deus então eu acho que eu vou ter que reativar o meu conselho de enfermagem o meu meu conselho de enfermagem se não me engano o número era 55 858 era o meu número de corém do conselho regional de enfermagem do meu curso técnico de enfermagem era esse o meu número de conselho eu vou ter que reativar o meu conselho de enfermagem arrumar uma vaga lá no hospital para dar um empurrão no presidente porque é assim que a gente resolve as coisas sobretudo depois que a gente chega na maturidade quando a gente é garoto você leva as coisas mais na flauta eu trabalhei no hospital eu era jovem tranquilo mas depois que você ganha uma certa idade você vai ficando meio aborrecido com certas coisas e alô Kaki está de brincadeira mexendo na insalubridade da rapaziada então precisa juntar uns três colegas da enfermagem e fazer um corredor polonês e apertar o presidente apertar o presidente porque não existe tirar insalubridade do pessoal beleza? e em relação às obras parece que é uma área na área externa que o Kaki quer fazer alguma coisa e tal Kaki eu não sou contra as obras que você faz no hospital não o pronto-socorro lá por exemplo ficou muito bonito não sou contra a estruturação que você tem feito no hospital todavia isso tem que ser certificado tem que ter autorização dos órgãos competentes tem que estar licenciado alvará tem que ter tudo isso você sabe bem disso que você trabalha com uma construtora você sabe o que precisa para tocar uma obra bom vamos seguir acompanhando essa questão do hospital da Silvargas porque eu penso que até as eleições no próximo mês de março o ambiente vai estar animadíssimo por lá e certamente em inúmeras notícias nós traremos aqui no programa Flávia Zé sobre o hospital da Silvargas e as questões que envolvem lá a instituição bom vamos lá minha gente seguindo em frente aqui com a nossa a nossa programação agradecer você que está ligado aí no programa Flávio Azevedo né e fica aí o destaque meu amigo Caqui ainda falando sobre a questão do hospital é cuidado Caqui para não ganhar aí o título de pangaré igual o nosso prefeito né porque fica nessa teimosia de estar tirando benefício de funcionário e nessa teimosia né porque o prefeito de mandiocão ele é chamado de pangaré porque é temoso porque é burro não né tem um monte de gente que acha que eu chamo o prefeito de pangaré porque eu acho que de burro o mandiocão não tem nada é um dos caras mais inteligentes e bonito aliás é prefeito pela quarta vez e ninguém é prefeito quatro vezes se fosse burro né então burro o mandiocão eu tenho certeza que não é mas é temoso para raio parece uma mula que quando empaca não sai do lugar por isso que ganhou aí o termo carinhoso de pangaré bom minha gente vamos lá mais aqui uma informação que eu gostaria de destrinchar com você que está aí ligado no programa Flávia Zepeto né na nossa pauta bairros e cidade eu vou mostrar aqui sobretudo para você que está me acompanhando nas redes sociais né aí no Facebook é mostrar para você uma foto muito interessante para quem estiver me ouvindo em casa eu faço questão de é explicar é uma armação de um armário velho uns estrados um umas madeiras umas gavetas uma parada assim que foi colocada ali na esquina da rua Castro Alves com a avenida Santos Dumont inclusive próximo a mercearia Pé da Serra lá do meu amigo Adriano Luiz Preitas né passei por lá vi esse vi esse material lá colocado às margens do Valão da avenida Santos Dumont e fiquei pensando minha gente olha eu quero fazer orações fortes porque aqui nesse lugar onde apareceu a galera que está me acompanhando no Facebook viu aí nesse lugar ali onde está colocado o 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 é um pessoal muito próspero porque eles só vivem trocando de imóvel sempre tem Carlos está dizendo aqui que até o 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 absorvente da 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 menina é é é é aí pessoal aí ó surgiu aqui uma informação nova que via telefone do do nosso amigo Carlos aqui pelo telefone 2734 8751 meu amigo Orivaldo anotou ali o recado o Carlos está dizendo que o Cati nosso presidente do hospital não tirou só a insalubridade dos funcionários não tirou também até o o absorvente que as meninas usavam lá naqueles dias mais complicados da vida e 20% do pessoal da insalubridade não é mas a insalubridade é 20% ele tirou tudo a insalubridade é porque é 20% o valor agradeceu o Carlos aí pela 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 informação espirituosa que ele traz pra gente aqui obrigado Carlos e voltando aqui a questão do lixo olha pessoal eu estou torcendo muito ali pelos meus amigos quase vizinhos que eu moro na subida da serra um pouco mais acima estou torcendo muito aqui muito na expectativa que os meus queridos vizinhos ali continuem sendo prósperos com possibilidade de trocar de imóvel todo dia mas peço também a papai do céu que dê um pouco de discernimento de orientação pra não jogar a porcaria do lado ali do valão na margem do valão porque se a água subir minha gente ou passa ali um perverso joga dentro do valão vai dar problema vai dar problema então eu não poderia deixar de fazer esse comentário aqui com você que está ligado no nosso programa Flávia Zervedo mandar um abraço grande aqui pro meu amigo Aliomar Guimarães grande Aliomar Guimarães Aliomar Guimarães você segue me devendo uma visita aqui no programa Flávia Zervedo a gente precisa marcar isso você trabalha num segmento que eu tenho profunda admiração que é a questão da o cuidado com as pessoas que sofrem com a questão da dependência química e precisamos marcar essa data meu amigo pra nós estarmos aqui batendo um papo sobre esse tema que é sempre importante e sei que você é um especialista nesse assunto é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa pra tratarmos desse tema então minha gente estou aqui pedindo que o papai do céu continue abençoando meus vizinhos lá da Santos Dumont da Avenida Santos Dumont daquele trecho pra que continue trocando seus móveis beleza ótimo bom que você tenha condições financeiras pra isso mas que papai do céu também dê discernimento vale destacar que discernimento é um dos frutos do espírito é um dos frutos do espírito o discernimento que a moçada tenha discernimento de não jogar os seus inservíveis na beira do valão que na hora que dá a trovoada nós estamos nesse tempo verão calor a água sobe e aquela porcariada cai toda lá dentro do valão e daqui a pouco tem esgoto obstruído tem casa sendo alagada tem água voltando mas por que que está acontecendo isso? porque nós estamos sendo mal educados sujinhos né pessoal porquinhos a realidade é essa bom esse é o lado do cidadão agora vamos falar da questão do poder público e a prefeitura de Rio Bonito desde que o prefeito Mandiocão assumiu ele já herdou esse problema a senhora Solange e o senhor Mandiocão em quase oito anos de governo não tiveram competência pra resolver esse problema de legalizar uma área que possa ser utilizada no município como bota fora bota fora exatamente os espaços onde pra onde são levados os armários velhos guarda-roupa cama velha colchão essa coisa da área toda mais entulho o resto de obra esse negócio todo eu já falei sobre esse assunto aqui na última semana mostrei um vídeo que um amigo me mandou do lado da estrada que liga Rio Vermelho a nova cidade uma imundice uma imundice né e a prefeitura não deu conta ainda de resolver isso prefeito meu caro amigo prefeito Pangaré não adianta ficar de cara feia comigo não adianta passar por mim olhando pro alto fazendo de conta que não está me vendo né não adianta porque eu sei que o que eu falo aqui o doicode a sua inteligência aí da os puxa sacos levam pra você né então prefeito tem que resolver isso meu parceiro pelo amor de Deus né tem que resolver essa questão e aí eu faço uma provocação aos nossos queridíssimos pré-candidatos aí a prefeito vereador da nossa cidade Rio Bonito e você o que acha disso qual a sua opinião sobre isso o serviço de caçamba que o prefeito mandiocão suspendeu quando ele assumiu você concorda com essa medida o que você faria se você sentasse lá na cadeirinha de prefeito de vereador né e aí o que você vai fazer diante diante disso e aí o que fazer né então minha gente é as pautas as sugestões as propostas para candidatos a prefeito vereador elas estão saltando a cada esquina do nosso município mas a moçada segue naquele negócio da política de boa vizinhança aquele espírito vaselina de passar a mão em todo mundo fala com todo mundo bate nas costas de todo mundo e projetos efetivamente para a nossa cidade estão passando de lá e eu e você eleitores temos a mania de dar a preferência àquele sujeito que vive com a canjica de fora rindo o tempo todo que é tão simpático e tão bonzinho pessoal quem fica rindo o tempo todo é retardado não sei se você sabe disso é maluco eu quando trabalhava no hospital colônia e lá no meu curso técnico de enfermagem eu esqueci agora o termo minha gente desculpa eu trago aqui numa outra oportunidade tem uma doença uma demência é uma doença mental grave que o sujeito fica rindo o tempo todo e eu tive alguns pacientes na colônia e na clínica a época que sofriam eu esqueci o nome aqui agora dessa eu não sei se está no campo das idiopatias ou se dos imbecis porque vale destacar para você o xingamento idiota imbecil e otário desculpa galera isso é termo técnico lá da psiquiatria existe o sujeito imbecil eu estudei sobre o imbecil no curso de enfermagem estudei sobre o idiota existe eu não lembro esse cara que fica rindo o tempo todo ele tem lá uma doença que me fugiu aqui o nome agora e o político por vezes sobretudo nesse ano eleitoral e nos 45 dias de campanha parte da sociedade exige que ele seja um idiota uma besta com as canjicas de fora o tempo todo achando graça de que? com essa vida difícil que a gente leva? então minha gente pelo amor de Deus eu sei de algumas pessoas que reclamam que acham que o Flávio é muito antipático galera desculpa não vou ficar com as canjicas de fora com os dentes de fora retardados o tempo todo vou rir na hora necessária vou ficar de cara amarrada na hora necessária e aí vai quem discordar beleza mas é isso não vou ficar porque ah não o protocolo do político diz que ele tem que parecer bonzinho gente boa e simpático desculpa rapaziada não vou cumprir esse protocolo aí de jeito nenhum porque eu não sou retardado não vou entrar nessa aí galera desculpa e a gente precisa acabar com esse negócio de pedir que o político seja um retardado e a gente tem essa mania por vezes isso acontece outro dia alguém falou comigo não mas fulano de tal passou aqui por mim com o vidro do carro fechado e qual o problema do político andar com o vidro do carro fechado o cara tem um carro confortável que tem um bom ar-condicionado nesse clima tropical de janeiro um calor danado o sujeito vai passar com o vidro do carro fechado porque ele tá com o ar-condicionado do carro ligado aí depois dele ter um carro confortável ele vai andar de vidro aberto no calor pra bater mão pra eleitor ah pessoal pelo amor de Deus pelo amor de Deus alto lá beleza que o político seja sim acessível consiga ouvir o que as pessoas estão dando de sugestão de queixas de reclamação mas peraí né o cara tem um carro razoável confortável pra ele andar com a família aí ele tem que andar num calor desgraçado com o vidro abaixado porque senão vai parecer que ele é antipático ah galera vai se fecha né por favor então se você encontrar alguém com esse tipo de teoria babaca desculpa esse o termo não fulano passou aqui com o vidro do carro fechado claro ele tava com o ar-condicionado ligado e você que tá me ouvindo aí se tiver um bom carro com o ar-condicionado você também vai passar com o seu carro com o vidro fechado até em cima e na fresquinha ou vai andar de vidro aberto pra tá batendo a mão pros outros igual um tarado então pelo amor de Deus gente nós precisamos evoluir esquecer essa política de 1920 né essa essa política coesinha essa coisa interiorana e precisamos evoluir tudo evolui a gente tem o whatsapp eu tô aqui fazendo um programa na rádio que tá sendo transmitido em tempo real pelas redes sociais pelo facebook você consegue ver as imagens do que está acontecendo aqui no estúdio né você que tá me acompanhando pela internet pelo facebook aí na hora de fazer política em vez das pessoas cobrarem honestidade seriedade caráter compromisso respeito a coisa pública ao dinheiro público as pessoas querem que o político passe convida o carro baixado pra tá batendo a mão ah para pessoal pelo amor de Deus vamos evoluir pelo amor de Deus né então aqui eu já vou me cortando essa conversa antes que apareça alguém pra me dizer isso vamos resolver logo isso então tem determinado então o sujeito pra não ganhar o meu voto ele tem que andar com as canjicas de fora o tempo todo quem andar com as canjicas de fora o tempo todo não tem meu voto porque esse cara é retardado não é possível a vida é feita de momentos de alegria e momentos de tristeza de dor de que você fica chateado né é normal ficar puto da vida é minha gente é normal todo mundo fica puto da vida uma hora um explode outro controle e tal é humano isso agora não é normal você andar com as canjicas de fora o tempo todo vão retardados não é normal você ter um belo carro e andar com o vidro arriado porque não pode passar com o vidro fechado não porque tem que bater a mão calor desgraçado de janeiro ah não porque ele tem que cumprimentar quem tem que ser maneiro comigo me alisar me beijar é minha mulher minha mãe minha filha político tem que ser honesto decente sério ter compromisso com a coisa pública não tem que andar de canjica de fora e de vidro aberto acenando igual um retardado não pelo amor de Deus para com isso então meus amigos vamos evoluir vamos evoluir nós estamos em 2020 não estamos em 1920 estamos em 2020 hoje os tempos são outros e nós precisamos construir esses novos tempos um abraço para você que está ligado na nossa programação cinco horas em ponto eu vou finalizando por aqui o nosso programa Flávio Azevedo agradecendo os amigos que estão aí ligados na nossa programação beijo no seu coração e a gente volta amanhã às cinco da tarde com mais um programa Flávio Azevedo para você muito obrigado pelo carinho muito obrigado pela companhia curtida na página se for no youtube like no canal siga-nos lá também no no instagram um beijo no coração dos amigos que estão sempre ligados na nossa programação ao escolher o candidato na próxima eleição agora dia 5 de outubro não se esqueça honestidade seriedade compromisso espírito público preocupação com a coletividade esses são os atributos que nós precisamos buscar no sujeito que vai nos representar esse negócio de canjica de fora esse negócio do sujeito que sai alisando todo mundo achando que a gente é sabonete esquece isso esquece isso aliás conhecemos aí muitos políticos que tem essa prática e são tremendamente picaretas fica aqui esse alerta fica aqui esse aviso essa consideração beijo no seu coração muito obrigado pelo carinho da sua audiência que papai do céu abençoe muito você sempre valeu minha gente abraço grande e eu vou encerrando por aqui o nosso programa Flávio Azevedo valeu